Vambora, vou dar gol, hein. Pode dar gol. Dei gol, vamo, vamo, vamo. Hello, Pico Park! Eu tenho que clicar? Gente, sem como tirar a música, será? Por quê? É mó legal a música, é. Meu ouvido tá pinicando. Caralho, o cara tem filho, já tá na idade, né, mano, não consegue nem ouvir música mais. Eu sou azul. Eu sou azul. Eu sou vermelha. Ah, mano, eu não sei quem é quem. Vocês que falam aí quem é quem… Sai, 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 sai! Gente, o que que tá acontecendo? Eu sou muito burro, meu Deus do céu. Calma, morreu alguém? Já, eu não morreu. Gente, calma. Ó, eu não consigo pular. Pelo amor de Deus. Eu tô esperando, eu tô aqui. Quem que morreu, mano? Um, dois, três. Não, não morreu ninguém, não. Ah, eu vou, eu vou. Eu sou roxo, tô indo. Ah, eu sou azul. Mas você não morre, você volta. Ah, achei que morreu. Chega mais um pouco pra frente aí, ó. Vai, roxo, vai, roxo. Vai, vai, roxo. Boa, boa, roxo. Você é bom, você é bom. O vermelho foi, mano. O vermelho foi, mano. Ali, ali, ali. Pega a lâmpada ali, ó. Pega a lâmpada. O vermelho, mano. Vai, gente! Todo mundo tem que subir aí, vamos! Sai de cima de mim! Todo mundo tem que subir, o elevador sobe. Gente, sobe! Só fica parado! Parado, só fica parado. Para de pular, cabeça de rola! RÒÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ! Para, mano. Muito... Vai, volta aqui, mano. Quem que é o verde, mano? Me ajuda, sou eu! Desce aqui, gente, senão já... Não, gente, eu tô indo. Parabéns, parabéns. Mano, quem que é o amarelo e o roxo? Não, quem que é o amarelo e o roxo? Parabéns, parabéns. Na moral... Não dá, né, cara? Se vocês forem embora, e agora? Como é que restarta? Não dá pra... A gente pode ficar clicando neles, olha que legal. É verdade. Ah, voltou, voltou, voltou. Ah, dá pra sair da porta. Sai da toca aí. Vai, vai, vai. Dá pra voltar assim. Ah, não sei, cara. Nunca joguei. Vixe, Alu! Vai, porra! Fica todo mundo num nível só e sai todo mundo junto. Sai todo mundo na cabeça. Entra! Faz uma escada na cabeça, porra! Fica todo mundo na cabeça, caralho! É bom, né, se me deixar pra trás. Fica no bichis, fica no bichis, fica no bichis, fica no bichis. Fica no bichis, sai, bichis, tá pior. Sai, sai. Aí, isso. Gente, faz todo mundo uma escada na cabeça. Eu vou ficar pra trás, eu tô fora da escada. Pera, pera. Ah, vocês são muito incompetentes. Meu Deus, gente. Gente, pelo amor de Deus, cara. Sobe um na cabeça do outro, caralho. Vem aqui. Vai, vai, corre. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Sai dois, sai dois. Gente, ouça o Alan, por favor, gente. Sobe todo mundo na cabeça do... Vai, eu roxo. Eu não tô amarelo. Aí, pelo amor de Deus. Vocês são muito incompetentes. Não! É o amarelo do ventre. É o amarelo pra caralho. Quem que é o amarelo? Chama outra pessoa, na moral. É o vermelho que tem que andar, velho. Vai, vermelho. Vai, vermelho. É o verde, o primeiro. Tá preso. Ai, caralho. Vai. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. É o amarelo, cabeça de pima. Como é que eu saio da porta, igual vocês? Eu apertei, não saiu, não. É o caos. Será que é hoje que eu vou falar um palavrão? Caramba, não é possível. Era um tutorial, meu irmão. Era um tutorial, irmão. Pelo amor de Deus. Precisa de dois aqui empurrando. Ó, ó, ó. Ali precisa de todo mundo. Ixi, agora a gente precisa fazer um portinho. Faz escadinha aí, gente. Faz escadinha aí, gente. Aí, aí. Aí, agora... Ixi, como é que vai ter seis aí? Tem que fazer um negócio de novo. Tem uma escadinha, mano. Mas anda aí, anda. Aí, aí, aí. Faz escada pra mim. Sobe, sobe. Vai. Ô, Vx. Ô, Verde. Faz essa escada. Verde, ô, Verde. Ah, fodeu. Meu Deus! Escada pra ele, Vx. Vai, Verde. Ô, Verde, cacete. Quem que é o Verde? Anda, vermelho. Vai, anda. Aí, boa, time. Boa. Então você não mama aqui, ó. Calma, vai cair? Vai nada aí, ó. Já foi, vamos. Vai cair, vambora. Vambora. Ali, ó. Vai, vermelho. Tá louco, mano? Gente, preciso de mais um aqui empurrando. Ah, não, já foi. Beleza, eu vou ficar pra trás. Não vai, cara. Vai, eu vou lá salvar. Você empurra pra cá, você empurra pro outro lado. Vem. Não, não, não. É pra cá, tá certo. Não, é pro outro lado. Pensa, cara. Eu não consigo ir. Ajuda ele, vermelho. Pelo amor de Deus. Criga no vermelho, mano. Eu tô aqui dentro esperando, mano. Tá bom? E eu volto. Aí, voltei. Aí, obrigado. Aí, vai, 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 vai. Vamos ajudar. Aí, mano. É isso, velho. Pronto. Agora é só pular e foi. Você viu? Você viu? A gente tem que fazer uma eleição e escolher um líder, velho. Eu sou o líder. Só não sou eu, mano. Não, aqui só um fala, mano. Modo difícil, né? Sai daí, verde. Nossa, chá. Esse jogo aqui eu não quero mais jogar não, mano. Não gostei, velho. A gente tem que ter bastão da verdade. A voz, bastão da voz. Bastão da verdade. Tá, tá, tá. Ai, mano. Mano, eu acho que eu sou mais... Calma, calma, calma. O que que faz? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. É o que é o de baixo? Eu? Ah, mano. Mas os de cima são incompetentes. Aí, perfeito. Perfeito. Calma aí, gente. Aí, boa. Vambora, vambora. Eu tô com a chave. Aí, abre pra mim, vai. Para, para, para. Para isso, para isso. Para isso, Roxo. Vai bugar. Vai fora, Azul. Que bugar, irmão. Precisa colocar pra eu poder... Desculpa, eu não sabia. Alta aí o botão. Caralho, cara. Eu tava testando só o bagulho. O Alá não pode ser o líder. Galera, vocês estão muito bravos, viu? Eu não vou dar a chavinha. Se vocês ficam brigando. Clica nele. Clica nele até ele morrer. Clica nele até ele morrer. Até morrer? Até morrer. Vai tiro nele, mano. Para, velho. Deixa eu abrir. Agora a chave tá com o Roxo. Eu vou roubar a chave. Dá essa chave aí. Dá essa chave aí que eu abro essa porra. Dá licença. Vai, vai. Sai, sai. Tá comigo. Sai, deixa eu abrir. É fogo, mano. Não tem colaboração, velho. Vai comigo. Gente, um pega a chave, caralho. Me dá chave, Malu. Caraca, velho. Mano, na moral, velho. Mano, eu tô prestes a... Eu vou gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo. 24 horas falando Jeregotango. Nossa, não faz mais isso, mano. Nossa, por favor. Nossa, mano. Por favor, velho. Johnny, Brea Plus. Subcarinha, Brea Plus 27. Não, porque esse jogo eu tô cego já, mano. Por que não tem um dark mode? Dá pra botar o modo cream. Dá pra botar o modo creme. Daí você fica... Botou o cremezinho, lá lá. Ah, eu vou deixar branco mesmo, mano. O meu tá o modo lacrime, Dino. Deixa eu botar o modo lacrime. Ai, ô. Foi. Eu fui, hein. Ai, volta, volta. Tem seis, precisa de cinco. É só cinco, gente. Só pode passar cinco aí. Eu vou aqui embaixo, então. Tchau. Vou ficar sozinho. Volta, volta, louco. Volta, louco. Mano, o verde é incompetente. O verde é incompetente, mano. Quem que é o verde? Fica junto. É o Vx. É o Vx, né? Tem que ser, mano. Vai, Vx. A gente não tem o dia inteiro, mano. Mano, eu odeio youtuber, velho. De verdade, mano. Por favor, mano. Depois o cara reclama que não vai participar do Tribes mais, né, mano? Você viu? Pois é, né? Ah, agora fodeu. Agora o vermelho... Agora já era, agora já era. Agora já era. Agora já era. Espera. É que eu sou inteligente, né, mano? É outro nível de... Calma aí, gente. Mas como é... Ó, vai. Agora... Boa, boa. Agora... Sobe aí, sobe aí! Pula, pula, pula! 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 São tão legais. Calma, família. Calma! Eu tava a FK. Eu tava a FK. Eu estava a FK, mano. Ah, o branco desceu, velho. Não, não, não. Tem coisa mais... Tem que sair o último E6 de Jerogotango. Vem aqui, seu animal. Ai, fodeu, mano. Tati, Tati. Esse jogo aqui, não dá pra jogar com um cara youtuber, mano. Esse jogo aqui, jogar com um youtuber, mano. Calma aí, ficou a chave. Fui eu, fui eu, peguei a chave. É, calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega a meia, mano. Vambora, aí, ó. Pera aí. Pronto, 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 pronto. Calma, o Tati vai ficar. O Tati vai ficar. Ai, vai, foi porra! Mano, esse jogo, se ficar fazendo graça, mano, não vai dar certo, entendeu? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai, vai. Gente, mais três, aqui, ó. Calma, espera o branco vim. Eu sei, Tino, mas é... Vem, vem todo mundo com a azul. Gente, vocês têm que... Entendi, entendi, entendi agora. Entendi, entendi, entendi agora. Entendi, entendi. É, mas o aluno não. Eu entendi, eu tô indo ali pra descer o bagulho, mas precisa de todo mundo. Aí, ó. É, é, é. Vai, branco, sai da minha cabeça, branco. Sai da cabeça, branco. Não dá, cara, não dá. Meu velho. Esse jogo é a maior chave, né, velho? Sobe, 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 sobe. Assim. Vem. Vai, agora vai. Não pode ficar na cabeça, senão não conta, cara. Conta, claro que conta, cara. Não conta, não conta. Gente, não, gente. Não fica na cabeça, Azul. Não fica na cabeça, Azul. A vida é incrível. Não fica na cabeça. Conta na cabeça. Presta atenção, Fal. Conta na cabeça. Presta atenção, mano. Vai, 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 vai. Aí, meu Deus. Lógico que conta na cabeça, cara. Para de mandar fake news, mano. Ah, mano, se eu for embora de novo. Não conta. Sobe na cabeça, aí um do outro, aí no elevador. Sobe aqui, sobe aqui. Falou, te apetecei. Zé Ruela, Zé Ruela. Fake news. Fake news. É isso que você é, mano. Nossa, Chad, eu já estou com raiva. Eu posso sair, mano. Jogo aqui com alguém chorando ainda, mano. Acabou a amizade dessa porra, viu? Acabou a amizade dessa porra. Nossa, eu estou muito cego já, mano. Ixi. Que isso? Acabou o jogo já? Que que é isso? O que eu tenho que fazer? Zerama, zerama. Não, mas o que eu escolho aqui? Que que é isso? O próximo mapa. Ah, o próximo mapa é esse. Cara, que a interface desse jogo é muito psicotécnica. Eu fico pensando assim. E se tiver... Nossa, tem corda aí, sim, mano. Na moral, velho. Calma aí, calma aí. Na moral, velho. Mano, vocês me amarraram. O cara está passando no meu pescoço, essa porra, velho. Eu sou o primeiro. Gente, dá licença. Na ordem! Vem aqui, ô branco! Aí, vai, 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 vai. Eu sou o vermelho aqui, eu, cara. Eu sou o vermelho aqui. Vai, vai. Vem, gato, vem, gadinho, vem. Não, eu estou... Vem, vem, gato. Ó, ó. Vem, vem, gadinho, vem, gadinho. Vem, vem, gadinho, vem, gadinho. Aí, aí, aí. Calma, calma, calma. Calma, deixa eu ver. Aí, ó. Aí, acabou o conteúdo. Calma, eu fico, eu fico. Relaxa, eu sou o último. Eu pego a moeda lá. Não, amarelo, amarelo. Aí, aí. Isso, caraca, mano. Vai. Não vai, sobe lá, sobe lá, sobe lá. Ixi, vai ter que ser mais mesmo. Tem que ser dois, desce, desce. Aí, aí, nice, nice, nice. Aí, gente, não me derruba, hein? Pelo amor de Deus, mano. Não, não. Gente, gente, eu sou... Ai, não. Nossa, achei que eu morria, mano. Obrigado, time, obrigado, viu? Vambora, vambora, vambora. Ih, o chat, agora foi. Agora embrasou o bagulho. Pagaram sem palavrão? Tá bom, vai. Falou, tchau. Sem palavrão, sem palavrão. Luiz Bé, pelo sub. Não, esse jogo aqui, eu quero sair. Vamos mudar, vamos mudar. Vamos mudar, vamos mudar. Vamos mudar, vamos mudar. Tá divertido por enquanto, bora. Vai, vamos chegar até o 4. Aí, depois a gente... Foi o que? É monkey agora? Foi assim? Foi assim que ninguém ouviu o rolê pra construir o portão. Eita, agora ele morreu. Ele morreu pra sempre. Porra! Caraca! O raio morreu. A gente tem que fazer uma... A gente tem que fazer uma... Escuta, tem que fazer uma torre, porque tem a chave ali em cima. Exatamente, isso que eu ia falar. Gafis. Bom que você me cortou, vambora. Meu piloto, vai, pode confiar. O que eu faço? Sai pra frente? Tá bom. Isso, mas pera aí. Deixa todo mundo subir. Calma, relaxa, calma. Nossa, eu amo quando meus amigos me cortam pra fora com calma. Vai, corre. Corre, 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 corre. Corre. Eu pego! Ah, não sou eu! Pula, Rossi! Eu caí, eu caí, eu caí. Eu caí, eu caí. O roxo não pulou, cara. Quem que é o roxo, velho? Quem que é o roxo? Eu vou lá em cima, mano. Eu vou lá em cima. Faltou skill. Calma, time, calma, mano. Gente, eu falei palavrão? Não, né? Que pariu, velho. Tá sacanagem. Mas é um animal mesmo. Quem que é o branco? É o dino, é o dino branco, mano. Calma, calma. Foi sem querer. Pula em mim, vai. Pula na minha cabeça, pula na minha cabeça. Vai, vai. Vai, gente, vai. Vai, o mais importante é o último. Ixi, então, nossa. Então muda a pessoa aí, mano. Nossa, mano. Vai, vai. Três, dois, dois, dois. É, eu vi. Você viu? Você viu como é que é? Você viu? O importante é o último. Você viu? Ó, eu sou o último. Eu vou, mano. Eu sou o último. Eu sou o último. Vai lá. Vai, vai. Andi. Andi. Ai, eu odeio você. Fala aí, mano. Não se mexe, não se mexe. Pronto, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Não é possível, mano. Vai, vai. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Ah, mano, não. Que ruim, mano. Cara, eu sou o último, cara. A gente começa na ordem, mano. É só seguir a ordem, cara. É, velho. Cara, eu odeio vocês. Ah, mano. Não é possível. Vai, vai, vai. O filhão ali quer ficar em último. Vai, vai. Tanto faz quem fica em último. É o roxinho. Vai, vai, vai. Só corre, só corre, só corre. Acredita em mim. Acredita em mim. O... Yes! É, mas é... Parabéns. Tem que esperar, né? O cara parou pra comemorar, mano. O cara parou pra comemorar, mano. Na moral. O cara mandou um yes lá em cima. E morreu. O cara nunca jogou o Mario Bros, mano. Ah, não, foi o VX. Não morreu. Ah, já joguei o Mario Bros, mas não com um bando de otários junto. Que isso, cara? Ah, não. Meu Deus. Mano, deixa eu ir nesse último aí, vai. Pelo amor de Deus. Lagô. Lagô. Deixa eu ir no último. Vai, 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 vai. Porque lagô mesmo. É, lagô, lagô. Não, eu não morro, Dino. Deixa eu só pulando, mano. Pelo amor de Deus. Vai, vai. Lagô. Lagô, não tô nem zoando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Pula. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pelo amor de Deus, né, mano? Que isso? Ah, mano, na moral, velho. Como vocês morreram? Eu não acredito. O vermelho tem que pular no final. Não acredito nisso. O pau passou, tu que caiu, o vermelho. O pau morreu. Tudo pra trás. Não, você vai ver então, bitch, vai. Não, eu não, eu não. Eu não, eu não. Depois você vai ficar... Eu não. Relaxa. Vai, Dino. Vai, Dino. Vai, vai, vai. Vai, Dino. Vai, faz teu nome, faz teu nome. Vai, pulou. Boa, boa, boa. Calma, ô. Segura, segura, segura. Aí, é isso, é isso. Aí, mano. Você viu, Dino? É isso, mano. Vambora. Vambora. Eu sou pretente do caralho. Eu sou pretente do Nintendo, mano. Vamos ver aí, vou virar pelos 38, Felipe virar pelos 23, Roussafo virar pelos 7. Só dois pessoas se mexeram, o resto fica parado, fica arrependido, mano. Vai, me joga, família. Vai pra rapel. Ixi, não é como... Não, 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 não. Nossa senhora, velho. Peguei, vai, só puxa, só puxa. Puxa, 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 puxa. É muito hambúrguer. Nossa, quase morreu. Vai devagar, vai devagar. O cara virou um Zacarias. Vem, vem. Vai devagar, vai devagar. Sobe no vermelho. Vai. Vou morrer. Vai. É só puxar, só puxar os homens. Puxa eu, puxa eu. Puxa, puxa. Puxa a cabeça de rolo aí, vai. Eu não fui, cara. Vocês que se jogaram. Boa, boa, boa. Vixe, cara, você tá louco, mano. Ai, mano, minha cabeça tá explodindo já, gente. Ai, explodindo do quê? De amor, mano. De alegria. De tesão, mano. De tesão. Calma, calma, calma. Isso é coisa de... Eu tô preso, eu não consigo pular aqui. Desculpa, desculpa. É porque meu rabão cresceu, velho. Eu tomei as vacinas. Vai, 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 vai. Calma, desculpa. O Remy tava na minha mesa. Vai, vai, vai. Tô no Wi-Fi ali. Tô no Wi-Fi. Vai, vai. Vai, só correr, só correr, só correr. Aê, bom. Não, Remy. Nossa! Fudeu! Nossa! Foda-se! Mano, esse daí é hard de cor, velho. Na moral... Isso é fácil, é fácil. Isso é bom, isso é bom. Gostei, tá ganhando a bala. Aí, ó. Aí, xixi. Não, não, não é assim, não. Não, não. Não, vai pra lá, vai pra lá, Fala. Não. Deixa eu subir, Cassino. Vermelho! Vai! Não, não é assim! Sobe! Não precisa ser uma torre só, gente. Vai, sobe, Roxo. Invertido, Roxo, seus cabeças de cabeça. Não, desce, desce, desce. Isso, pronto. Aí, só faltou o Roxo ali, que é animal. Eu não consigo pensar, mano. Sobe, sobe, Roxo. Os caras ficam com o pé. Sobe, Roxo! Esses filhos da puta, né? Não, não, não! Calma, calma, gente. Eu não tô presente. O gato quase estriuou minhas espumas, mano. Não vai passar! Ai, passou. Nice, caralho, vocês são... Opa! Gente, eu podia falar palavrão já, né? Só ficar parado. Só ficar parado. Aí, ó, não desce. Calma, não desce. Aí, aí, vamos. Vai, todo mundo desce, senão sobe. Aí, aí. Lógico que eu podia, passou cinco minutos já. Lógico, gente. Aí, fala menos, por favor. Obrigado. Ele abriu pelos 18, o Bia abriu pelos cinco. Nossa! Todo mundo quieto. Todo mundo quieto. Sem comunicação. Acabou, acabou. Acabou. Aí, aí, como é que vai pro próximo? Não, não, caça a boca aí. Eu cliquei o mesmo. Eu acho que eu botei o mesmo sem querer, mano. Ah, mano. Olha a cabeça de rola. Minha cabeça não é de rola. Ai. Cara, é que eu cliquei sem querer, mano. Eu não sabia que ia clicar. Ah, mano. Ah, não. Foi o mesmo? Foi o mesmo sem querer. Relaxa, Vx. Relaxa, gente. Já fez uma vez. É, cara. A vida é boa, cara. Relaxa, mano. Vai, sobe branco. Sobe branco. Vai, azul. Isso. Vai, azul. Vai, pronto. Vamos. Não, roxo. Ah, mano. O roxo me empurrou, cara. Na moral, velho. Tava certo, velho. Por que que o roxo... Eu não andei. O roxo me empurrou. Eu não andei. Eu não mexi. Cara, eu não tava encostando no teclado. Eu não mexi. Vai, roxo. Ai, eu tenho que subir aqui, né? Tira o pé da minha cara, branco, caralho. Eu não andei. Ô, porra. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É só não se mexer. Vai dar todo mundo beijando aqui, vai dando um tiro no outro. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Quem pega? Eu não vou pegar, não. Tô com preguiça. Vai. Aí, aí, aí. Aí, é isso. Vamos. Eu só não sei mudar de mapa. Eu peço desculpa. Você tem que voltar pra antes, pro menu de antes. Volta pro menu. Eu não sei voltar. Voltou sozinho da última vez. Eu não me apertei nada. Aperta ESC. Computador e não sabe usar o ESC. Cara, não é que ESC mesmo? Você acredita? Ô, essa daí tem tempo, hein, mano? Essa daí tem tempo, hein? Ixi, tem tempo? Nossa. Agora ferrou. Dinheiro! Eu gosto muito do esforço do Fal a fingir que não conheço o jogo. Por que ele já jogou nem fudendo, mano? Eu não joguei, não. Olha... Nossa, Fal, que vergonha! Joga! O cara tá fingindo, fazendo um react, youtuber! Caralho, cara! Volta ali, cara! Tem que voltar aqui. Tem que voltar aqui. Vai, sobe aí! É aqui! É aqui! É aqui! Vai, vai! Eu tô aqui usando o meu de pé. Gente, sobe aqui! Pega aí! Pô, meu Deus do céu! Pronto, pronto. Aí, ó. Pronto. Tem chave! Vai, nove segundos! Sete, corre! Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar! Vai, vai, vai! Não! Ai! Vamos todo mundo pra esquerda. Vai todo mundo pra esquerda, vai. Esquerdinho, esquerdinho, esquerdinho. Eu sei qual que é a esquerda, mano. Vem, vem aqui, amarelo. Vem, amarelo. Vem, amarelo. O vermelho tá FK, cara! Fazendo conteúdo pro YouTube. Sobe, sobe. Tô fazendo conteúdo pro YouTube, calma. Não, o Fal tem que ir pra cá. O Fal, ele tá pensando como ele vai fingir que ele não jogou o jogo ainda. Aqui tem moeda, aqui tem moeda. Eu não joguei o jogo, cara. É só você ir na Steam e ver quanto tempo eu tenho de jogo, velho. Pelo amor de Deus, eu chorava. Se chorar demais. Se chorar demais. Eu só tô repetindo o que eu ouvi, eu não tô... Vai, cara. Já era esse daqui, mano. Quinze segundos. Eu quero morrer. Cara, eu nunca mais quero jogar com vocês, de verdade. Juro. Acho que essa daqui é a última noitada do ano. Nossa, não. Juro. Gente, vocês não perceberam que a maçaneta tem o mesmo formato dos nossos olhos? Nossa, vesti. Calma a boca, mano. Será que a maçaneta é um olho, mano? Vamo todo mundo pra esquerda. Vamo pra esquerda, mano. Nossa, eu tô revoltado com esse jogo, mano. Vai, vai. Vem, vem um arrombado. Ô, Roxinho, cala sua boca! Voltei, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vai, vai. Vai, vai. Vamo, 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 vamo. Aí, ó. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vai, sobe aí, sobe aí. Vamo três em cima, se precisar. Sobe aí, seu rotário. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus. Sobe na minha cabeça, amarelo. Pelo amor de Deus. Sobe na minha cabeça, amarelo. Pelo amor de Deus, vamos subir. O cacete. Vai, vai, vai. A chave. Vai, 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 vai. Deixa o amarelo aí na frente. Tá comigo, tá comigo. Deixa o amarelo aí na frente. Ele ficou comigo, pô. Sai da frente, caralho! Pelo amor de Deus. Sobe na minha cabeça. Pelo amor de Deus. Aaaaaiiii. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui no meio já. Vem aqui, vem aqui na minha bunda. Volta, volta, volta. Gente, quem pega a chave vai na frente, quem pega a chave vai na frente. Vai, 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 vai. Aí, acabou, acabou, é isso. Isso, pelo amor de Deus, mano. Vamos, vamos, acabou. Não segura, louco. Nossa, pela barra, os caras são muito desesperados. Cara, é porque tem tempo, né, Vx? Eu não sabia quantas horas o Fall tem de jogo, mano, deixa o moleque. O cara jogou pela Epic, velho, que vergonha, só pra não marcar a hora. Apertei. Eu nem sei se tem esse jogo na Epic. Tem que ir lá, Tupo! Tem que ir lá, Tupo! É, mas esses caras… Vai, Rocho! É só vir, Rocho, abre a porta, é só ir! Vai! Roubou a chave, roubou a chave. Não adiantava eu ver se você estava ali, mano, a chave passa. Eu vou pegar os de cima aqui. Aba, aba, aba. Abaga. Vermelhinho, vermelhinho! Eu tô preso, eu tô preso. Meu Deus, o Roxinho tá morto. Eu tô preso. Vai, sobe em mim, sobe em mim! Vamos, vamos! Salva o Roxo, salva o Roxo! Caramba, já acabou o tempo! Acabou o tempo, mano, acabou. Nossa, esse tempo é muito temposo. Ah, mano, eu tenho vontade de esperar. Calma, ah, os botão aumenta o tempo, time, ninguém percebeu isso. Eu falei, vocês não me ouvem só porque eu sou step, mano. Cara, que step? O que é step, mano? Ele é o Wester do carro, mano? Volta, volta, volta! Cara, é que é 70 pessoas falando! Sai, 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 sai! Sai, branco! Vem, vem, vem! Já era, GG, 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 GG! Aêêêê! Bora aí, ó! Vai, o animal, entra na porta! Ai, o gastadinho, youtuber, filha da puta! Vai logo! Cala, cara! Relaxa, você acha que eu sou assim? Quer fazer conteúdo pro YouTube, mano? Cara, eu não vou me matar à toa, cara, você acha? Tamo de boa, a gente tá relax, cara. Relaxa, mano. Alan, Alan. Oi, 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 oi. Ai! O que você falou, bitch? E agora? Alan, vida. Ó! Ó, amarelo! Dá um pulo! Boa! Amarelo! Boa! Amarelo, cebolinha! Vai, vermelhinho, dá um pulinho, dá um pulinho, dá um pulinho! Ah, não. Não. O sol tá mutado, o sol tá mutado fingindo que ele não jogou ainda. Sai daqui, irmão! Sai daí! Sai daí! Vai, verde! Vai, vixi, isso! Rola! Não, cabeça de... Cara, relaxa, mano, na moral. O cara é muito, é ordem, mano, que isso? Ai, para, Dino, eu tô louco pra ir pra lá, mano. Vai, mano, bonito, cara, eu adoro aquele lugar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tem vários andares, tem vários andares. Vai, vem aqui, roxinho, vem com o pai, vem com o pai. Ah, mano... Mano, decide quem sobe. Vai, cabeça de rola! Nossa, tem mais um andar, vixi. Ah, tinha mais um andar, mano. Ah, Z2, 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 volta. E ainda precisa de dois no meia-bomba ali, mano. Nossa, mano. Volta de uma penúltima, precisa de dois na penúltima. É, a gente tem que fazer uma super escada. Vai, volta que dá! Mas já era, cara, não dá não, cara. Já era, já era não, já era não, vai, vai. Confia, confia, confia. Vai, sobe, sobe, sobe. Vai, 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 vai! A chave! A chave, mano. A chave, mano. Isso voltou. Oh, não, é o pau, velho. É o nosso pau, eu juro que eu vou aí, eu vou te dar um tapa na orelha, mano. Tu vai ficar careca na hora. Acabou, acabou, acabou. Essa aqui foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida, eu acho, cara. Sem brincadeira. Calma, calma. Nossa senhora, cara. Vai, vai, vai. Isso que é essa de bairro, mano. Não, não, precisa, precisa, sobe, sobe. Precisa de dois no meia-bomba, viu? Fizeram bosta, já fizeram bosta. Volta de um. Já fizeram bosta. Volta lá com o VX e isso, agora foi, GG. É isso, mano, você acha? Ninguém fez bosta. Aí, ó. Tô tentando desespero. E eu, hein? Ninguém fez bosta não. Sacanagem. Tchau pra você, velho. Não, não, não. Tá sacanagem. Não, 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 não. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vai, vai, volta, volta. Vai, rápido. Rápido, caralho. Precisa de dois embaixo, precisa de dois embaixo, então, mano. Bosta, bosta, velho. Gente, precisa de dois embaixo, precisa de dois embaixo. Precisa de dois embaixo, precisa de dois embaixo. Ele foi lerdo, não precisa de dois embaixo. Essa coisa que a doar demorou. Tu é lerdo, velho. É só quem tava ali em cima, esperar o carpe passar. É verdade, é verdade. Aí o idoso passa, mano. Aí depois que o idoso passa... Vai, sobe. Vai, sobe, bosta. Sobe, bosta. Sobe, 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 sobe. Ó, eu vou na frente porque eu tô aqui embaixo. Vai, pega aí, vai, pega aí, pega essa vez, vai. Já peguei, vamos. Tá certo, tá certo, vambora, vambora. Espere o Caputino passar. Aí, tranquilo. Cala a boca, mano. Acabou, acabou. Sai na frente, vai, branco. Aí, aí, vamos, vamos. Aê, boa. O elenco, acho que é o segundo, o cara já tá muito... Cara, acho que essa é a última noitada da vida, chat, infelizmente, mano. Ou felizmente, né, depois de jogar essa porra com eles. Nossa, na moral, Rodrigo, vambora. Tô clicando pra ajudar o Alan a encontrar o mundo certo. Olha, eu tenho uma tauba na cabeça, por que será, mano? Ai, que escudinho, que escudinho. É, não, o vermelho é incrível, né? Fingindo que nunca jogou, se matando à toa, né? Ah, mas não, eu nunca joguei, cara, pelo menos não. É, tá fingindo, não. Alan, é tu. Eu não sei o que eu faço, o que meu escudo faz? Tu tem um escudo, tu tem um escudo. Aí, eu nem que eu faço. Aí, ó, como é que o cara sabe? Caralho, mano, como é que você sabe, mano? Como é que jogou, mano? Como é que você sabe? Não, vem falar de mim, mano. Como é que você sabe, mano? Sai vermelho, sai vermelho, sai vermelho. Fica em cima. Pô, vocês são burros, vocês dois escudos, hein? O branco e o amarelo, incompetentes completos, né? Caralho, mano. Sai, vai lá, escudão. Agora eu tenho o escudo aqui, vai lá. Sai da minha frente, ô caralho. Vai lá, bola, eu e você, hein? Vamos, Vx, vamos, vai, vai. Vai, embaixo de mim, embaixo de mim, abaixo. Vai da frente, velho, sai de cima de mim. Não, não, mano, amarelo! Pelo amor de Deus! Cérebro, cadê o cérebro? Calma, cara! Que pressa, mano, precoce! Vai, Dino. Não, mano, os caras... Não, Dino, não, Dino! Mano, quem morreu, velho? Eu nem olhei pro lado. Não é possível. Não, 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 não. Não é possível, verde. Dá licença aí, dá licença aí, viu? Não, sai daí. E gruda, isso. Eu vou sair, vou matar todo mundo. Ó, tô embaixo, vai. Não, vermelho, pelo amor... Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Vermelho, vem mais pra cá, calma, calma. Vem mais pra trás, mano. Vai, sobe, branco. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu sou branco, branco. Então é pra subir, mano! Vai, branco, sobe, pelo amor de Deus! Vai, branco! Aí, mano, vai! Vai, 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 anda, anda. Vai, todo mundo anda, todo mundo... Não, vai morrer! Não, vocês são burros! Eu vou morrer, mano! Acerta esse negócio de medo, vocês são burros. Eu morri, eu morri, eu morri. Me escutem, sai da minha frente, sai da minha frente. Robito, você morreu duas vezes pro precoce, sai. Eu morri pro precoce, velho. Morreu mesmo. Eu morri por causa do Dino voltou, não sei por quê. Ai, o Dino voltou, o Dino voltou. Ah, o Dino voltou, mano. Os caras são muito quinta-sera, eu adoro. Tem carretinho, tem carretinho. De carretinho. Todo mundo tem que andar ao mesmo tempo. 3, 2, 1, vai! Não, não volta, volta, os caras não andaram. Eu sou de baixo, eu sou de baixo, mano. Vai, vermelho, vem andar então, vai. É o qual, mano. Vai, 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 mano. Ah, foda-se, vai, mano. Pronto, gente! O que fala não se desculpa, mano. Não dá, velho. Isso que o Paulo já jogou, hein, mano. Imagina se ele não tivesse jogado, mano. Nossa senhora, mano. Sua tela tá piscando? Caralho, tá dando uma piscadinha mesmo embaixo, né? Por que será, mano? Bota a creme, ele é a creme, meu futeu. Não dá, mano. Não tem que sair do jogo pra fazer isso. Tem que sair do jogo pra fazer isso. Alan, tu clica aqui, ó. Calma, meu Angel. Wait, man. Relax, guys. Relax, man. É, mano. Chega uma hora, sabe, a idade... Calma, cara. Tava piscando o bagulho aqui. Eu tava vendo o motivo da piscação, mano. O avião tá piscando ainda? Tá piroquinha, mano! Chachi, tá piscando ainda? Eu não consigo ver. É, Dino, piroquinha. Alguém me quebrou, né? Quem foi o Vert que tampou? Alguém fez, né? Olha o barulho do foguete. Não vai muito rápido, não vai muito rápido. Caralho, esse foguete aí, mano. Gostou muito. Caralho, deve ser o foguete do... Me empurraram, me empurraram. Caralho, me empurraram. Presta atenção no jogo, campeão. Você joga o jogo inteiro. Desculpa, por isso mesmo, minha atenção... Chega uma hora que ela para. Quero acabar batendo o chifre, velho. O chifre grande é foda, mano. Olha lá! Caralho, parabéns, cara. A gente não vai, tá certo. Caralho, fica foco com esse geregotango aí, velho. Ó, na moral, se jogasse solo era melhor, viu? Nossa, o cara é muito monkey, mano. Ela morreu sozinho! O cara não morreu ainda. Falou e morreu sozinho, mano. Lagou, lagou. O Carme é pesado, fica distância, fica longe. O Carme é pesado, mano. Caraca, fica afastado, velho. Fica muito grudado. Vai, 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 vai! Aê, relaxa, dá certo, ó. Eu não vou pegar, não vou pegar. Me travou! Não, não sei se eu me travou! Esse cara é tudo bem, mano. Na moral, mano. Vou cortar todo esse clipe para o X-Racing, mano. Estou me cortando aqui, velho. O cara me segurou, irmão. O cara é muito criminoso, mano. O cara é criminoso! Vocês estão indo para frente, para trás, ou vocês estão lagados? Não, não, é lag. É lag, é, tá? Vai, 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 vai. O que ping é alto aqui, mano. Gente, fica longe, fica longe. Não, não. Quem tá... O Remy quer entrar aqui de novo. Gente, o Remy não para de querer entrar aqui. Lúxicas vai para os 32, Xabineto vai para os 20. Para! Não, não, tá aqui, ô, Rocha. Queimou o lugar, sai daqui, velho. Olha os dois lá, olha os dois lá atrás. Olha o amor dos dois lá atrás. É, é os dois que vão morrer. Vamos bater uma aposta? Vai, 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 vai! Aí, morreu. Morreu. Não pode ficar atrás, a parede esmaga, cara. Não pode ficar muito atrás. Morreu, mano. Pelo amor de Deus, Cap. Acabou na frente então, porra. Não, na moral, vamos para o first class, mano. Nossa, mano, eu queria muito, de verdade, velho. Eu tô muito triste jogando isso. Vai para frente, Rocha, incompetente. Eu tô adorando odiar vocês, mano. Não tô adorando. Caralho, o cara era Rocha ali atrás por último, mano. Eu quero ficar longe vocês, vocês são um desastre total. Eu vou ficar na frente aqui, ali, ó. Agora eu vou desacelerar e você passa. Olha, olha como é fácil. Vai, 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 passa, passa, capi, capi. Vai, abre a porta. Abre. Pelo amor de Deus, eu não acredito, você viu? É roxo, cara, gente. É roxo, mano. Eu não joguei esse jogo aqui, mano. Qual que é a próxima fase, Fala? Fala pra gente, mano. Nossa, suda. O que tem que fazer? Ganhei, ganhei, ganhei. O que tem que fazer? Tem que parar igual, eu acho. Não, tem que fazer a con... Calma. Ah, o que? O que? Muito difícil, gente. Ah, obrigado por parar. Ah, não, gente, gente. Para. Não. Eu não sei o que tem que fazer, cara. Gente, tem que ficar menor ali, entre os bagulhos, entendeu? Tem que ficar menor que... Nossa, é muito alto esse aqui, o QI, mano. Vai, vai. Cara, eu nem sei o que é aquele símbolo, é menor ou maior? Pode apertar! Zero, 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 nove, 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 nove. Dino! Tem que apertar quando eu coisar todos os botões, cara. Deixa só quem fez engenharia apertar, peraí. Vocês só podem apertar depois dos dois segundos. Ninguém aperta, não. Já apertaram, mano. Para de incompetência, tem que ficar... Vai somar, vai somar, bicho. Vai somar? Quem disse? Suma. Apertar. Gente, tem que parar quando tiver zero. Não. Gente, é só deixar... Só um aperta. Nossa, no zero é alguma coisa, gente. Não tem como só um aperta. Foi sem querer. Por que os dois de cima apertaram? Eu apertou, meu filho, que apertou os dois. O Rocha também apertou. Ó, 0.04 eu meti. Tá, tá. Ó, no zero ponto alguma coisa. A gente mete. Vai, vai. É, tem todo mundo no zero. Mete tudo no zero. Mete tudo no zero. Vai, vai, gente. Já foi. Mano, alguém apertou com um segundo. O Faul não apertou, velho. O vermelho é o Faul não apertou. Ele não apertou. Ele tá fingindo que ele não jogou, cara. Ele tá fingindo que ele não jogou. Deu? Ai, por pouco. Agora um alô pra mim, ó, mano. Caraca! O Faul não apertou. O Faul, na moral, velho. Fica quieto. Puta merda. É que o Faul não apertou errado, mano. Agora vai, já sei apertado errado. O Rocha já apertou, o Rocha já... O Rocha já apertou. Porque eu fiquei puto, fiquei puto com vocês, mano. Cara, isso aqui é o purgatório, mano. Aperta logo pra perder logo, mano. Ele perdeu já. Não é possível, mano. Aperta no zero, né. Não é difícil apertar. Aperta no zero, mano. Mano, literalmente, só pica... Mano, eu vou sair, eu vou dar o KF4. Ele apertou lá em cima já, gente. Pelo amor de Deus. Aperta no zero, caralho. Ô, Bid, para de apertar meu botão, Bid, caramba. Fica parado, porra. É doença, mano, é doença. Aeeeeee! 0.06, fora o show, né, mano? Pelo amor de Deus, mano. Você errou o pulo que eu vi. Eu não errei o pulo, cara. Eu fui o que salvou. Se eu tivesse pegado alguma coisa a mais que isso, a gente ia falhar. Nossa, 0.06. Eu que salvei o time, mano. Isso é matemática do amor, mano. É tipo isso, cara. Vem beijoses! Dá vontade de enfiar uma betoneira no cu, velho. Mas pera... Não pode enfiar. Ai, que isso aqui? Eu quero ficar gigante. Homem-formiga, mano. Pera, não quero mais gente. Não quero mais, volta. Eu quero ficar grandão. Cuidado, você esmaga os pequenos. Cuidado. Esmaga? Olha os caras tentando esmagar para falhar. Que vergonha, mano. Não esmaga, louco. Dá licença. Sai daqui, super mineiro. É o Creeper, mano. Sai daí, ó. Sai daí. Sai você, ô. Ah, não. Cabeçudo. Volta com o pauzão. Volta pro pau. Pega o vermelho, animal, mano. O pau é animal, velho. Agora o vejo. Agora o vejo. Agora o cabeçudo. Não, eu vou travar porque... Eu voltei pro pau pegar a porra do negócio. Vai, alozoca. Tá fumando, assim. Tá fumando, mano. Aqui tem que ficar grande. Aqui tem que ficar meia bomba. Tem que ser um mini, um mini, um mini, um mini. É a vacina, mano. Sai, 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 sai. Gente, eu tô tentando andar, só que não deixa, mano. Tá foda. O que eu fiz? Eu sou um branco, esse animal. Um mini, um mini, um mini. Meu Deus. Cara, eu juro. Eu quero ir embora, mano. Eu quero ir embora, velho. Vai, capeta. Tá doendo no meu cérebro, velho. Parece que alguém bateu no meu cérebro. Vai, mano. Mano, é só fazer uma escada. Sai. Nossa, eu quero ser muito impostor naquele jogo pra matar vocês tanto, mano. Vem vixo! Roxo, não, Roxo! Gente, deixa... Não, tá certo, tá certo. Deixa eu subir, deixa eu subir. Vai, vai, Roxo. Vai pro lado, Dino. Vai pro lado, Dino. Não, 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 pera, pera. Vai, vai pro lado. Ih, vai ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, precisa de cinco ali em cima. Ai, fudeu. Ai, fudeu. Eu já sei, eu já sei. Hã? Eu já vou falar que vocês vão falar que vocês vão falar. É lógico que ele já sabe, né, mano? É óbvio, né? Joguei, cara. Vai, deixa eu me falar, mano. Vocês são muito ruins de jogo de puzzle. Não é possível, velho. Caraca. Não, ó quem fala isso, né? É piada de mau gosto, né? Gente, é só um. Gente, ó. É o seguinte. É só um fica grande e todo mundo subir em cima da cabeça, velho. Isso. Mas como é que vai subir? Sobe na cabeça do pequeno! E o pequeno fica grande, caralho! Vença! Vença! O cara não tem... Ah, me dá essa chavezinha aí. Me dá essa chavezinha. Muito obrigado. Vença, caralho! Sobe na cabeça do pequeno! Agora, quem que é o pequenininho? Vai. Eu. Sobe aqui na minha cabeça, vai. Mano, vocês são muito burros, velho. Pelo amor de Deus, cara! Sobe todo mundo. Vem todo mundo ficar pequeno. Me escuta. Fica todo mundo pequeno. Menos eu fiquei pequeno. Isso. Eu tenho que ser o grande. Mano, não dá. Pra mim não dá. Pra mim não dá. Pra mim não dá. Pra mim não dá. É cinco! É cinco! É cinco! Todo mundo tem que ficar pequeno, velho. Já tem um, falta quatro só, mano. Ele tá parado ali ainda. 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 Não é como eu tô grande, velho! Pula branco! Pula branco! Pula branco! Pula branco! Uma torrezinha! Olha só como o Bit não pensa, ó. Não pensa, o Bit é youtuber, cara. Você acha? Vai. 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 Vai, vai, vai. Não tem como! Não tem como, Bit! Eu tô tentando sair. Eu não consigo sair. E aí? Roxo, vem cá. Fica pequeno, Roxo. Vai lá. Sobe na minha cabeça. Todo mundo que ficar pequeno sobe na cabeça do vermelho. Como é que eu vou alcançar a sua cabeça? Fica na… Sobe na cabeça do vermelho, mano. Sobe na cabecinha do vermelho. Sobe na cabeça do vermelho. Não, eu não tô olhando. Eu tô pensando na vida só, mano. Eu tô pensando… Vale a pena. Vem amarelo. Sobe também amarelo. Vem. Não precisa de mim, cara. Vocês estão em 50 cara aí, velho. Sobe. Sobe amarelo, vai. Precisamos de você. Porque um vai ficar pra trás. Meu Deus, mano. Não precisa só de quatro aqui em cima, mano. Não precisa de cinco. Sobe branco. Sobe branco, vai. Sobe roxo, aí. Agora… Se precisar de mim, eu desço. Fica tranquilo. Aí, ó. Aí, ó. Mó fácil. Eu falei isso, mas… Meu Deus do céu. Eu não vou falar nada. Quem caiu, velho? Quem caiu, cara? Calma, não dá, velho. Eu ainda não fico mais debaixo do cappuccino. O que eu fiz, ô caceta? Por favor. Caraca, vocês conseguem. Você tá jogando na frente, porra. Tem alguma formiga apertando tua mão aí, mordendo teu bumbum? Vai que você não para quieto, cara. Eu bum bum. Sobe em mim, merda! Não dá, caralho! Não dá, caralho! Não dá, caralho! Desculpa. Calma, bicho. Desculpa, desculpa, desculpa. Nossa, velho. Vai, amarelo! Sai de cima! Eu sou do pico, velho! Aí, vai. Vou passar de novo, mano. Sabe aqui, sabe aqui hoje. Eu tô tendo falando. Eu não consigo, velho. Eu não consigo, velho. Vai, roxo! Minha pressão, minha pressão. Fica lá, vai ficar grande. Eu sei, caralho! Eu sei, caralho! Não anda! Aê, aê! Aí, ó. Caralho! Não me deixa bem ligado, viu? Aí, ó. Por que precisava de mim? Não entendi. E eu vou ficar aqui sozinho? Sim. Eu vou abrir aí, né, mano? Não, empurra! Calma! Como é que o Cap... Ah, abriu! Calma, volta, volta. Eu tenho que diminuir a minha cabeçona. Não precisa. Eu entro na porta? Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Nossa, gente! Isso aqui foi... Essa live é uma das piores que eu já fiz na minha vida, eu acho, cara. O que eu sinto dentro de mim, eu não consigo botar em palavras, mano. Era muito fácil, mano. Era muito fácil, mano. Minha pressão abaixou, velho. Nossa, velho. Vão que tem de Viapolos Z6. Como é bom estar de volta. A live desse lindo senhor de idade com problemas de injicção. Nossa, como é bom mutar eles um pouco, né? Olha o silêncio. Olha a paz, a paz que eu sinto. Offline only. Calma, já clica. Deixa eles me xingarem. Eles não sabem que eu tô mutado. One Kill, Viapolos 4. Muito obrigado, mano. Leroy, Viapolos 38. Ajuda os caras, Alan. Cara, eu tento, mas ninguém me ouve. Daí eu prefiro só fazer minha parte, sabe? Fiz minha parte, tava ali tranquilo, esperando. Eles que se resolvam, né? Fernando, Viapolos Sub. Fernanda, na verdade. Pan, Viapolos 5. Zenobel, Viapolos 19. Fênix, Viapolos Sub. Delta, Viapolos 4. Chupei, Viapolos 2. Passou mais raiva no Jump King ou nesse? Ah, nesse. Offline, não dá pra jogar. Isso. A gente tava falando. É que eu tava mutado, eu tava ali no Sub. Ah, tá bom. Vamos, vamos. Que que é isso aqui, galera? É o azul só. É só o azul. It's me, man. Dá licença. Olha, olha, como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Nossa, quem imaginaria, né? Quem imaginaria, né? Quem imaginaria, né? Quem imaginaria, né, velho? Que raciocina, inteligência. Sai de cima, seus cus! Eu tô tentando sair, mas eu não consigo. Não, cara, é um pior que o outro. Não é possível. É um pior que o outro. É um pior que o outro. Não, né? Deixa o bloquinho pro outro lado, Dino. Outro lado, Dino. Aí, aí, aí. Calma, calma. Vamos pensar, calma, calma. Dino, Dino. Não, não. Calma, calma. Vamos pensar. Ó, tem que botar um... Não, não, não. Pra eu subir, pra eu subir, Dino. Calma, calma. Calma. É, Dino. É isso aí mesmo. Empurra lá, Dino. O azul não podia estar na parede. É verdade. Eu acho que é isso mesmo. Ah, dá pra ele fazer a play. Não, dá sim. Dá sim, ó. Ai, caralho. Não, não, calma. Vai em cima da cabeça dele. Caralho, deu certo, ó. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma. Vem, azul, vem. Calma, calma, calma. Deixa ele subir primeiro. Calma, não empurra. Aí, boa. Eu preciso subir também. Calma, calma. Eu preciso subir também. Me dá um pezinho aqui, Roxo. Não, pode pular, pode pular. Eu sou azul, eu sou azul. Você consegue pular direto. Ah, mas é melhor assim, né? Pra que prevenir se eu posso remediar, né? Quer dizer, o contrário. Vai, vai. Empurra aí, vai. Empurra. Calma, meu princípio. Anjo, calma, meu princípio. Calma, calma. Calma, calma. O branco precisava estar aqui. Tem que colocar ali, ó. Não, calma, calma. Dá pra o branco subir. Dá pra subir, dá pra subir. Vai, branco. Aí, aí, aí. Sobe mais, sobe. Sai de cima. Volta mais um aqui. Isso, isso. Nossa, branco, branco. Não, branco. Mas você precisa pegar o bloco lá, mano. Aí, empurra aí. Calma, meu amor. Vou voltar com a chave aí, ó. Posso? Peguei a chave. Opa. Pula, branco. Pula, branco. Pula. Ô, vermelho. Vermelho, sobe em mim. Vai, anda um pouquinho, vermelho. Empurra. Não dá, não dá pra andar. Empurra. Ah, não. O que você quer ir? Branco, calma. Calma. Como que o bitch tá ali, velho? Deixa o branco subir ali primeiro. Vai, branco. Pula, vermelho. Pula, vermelho. Aí, vai. Aí, aí. Calma, branco. Calma, branco, não. Sai daí, bitch. Sai daí, bitch. Pode empurrar. Vai, vai, vai. Pronto. Tem que dar uma volta, tem que dar uma volta. Pronto, nossa, cara. Você viu o que eu faço? Eu vou ter um treco. Sai daí, ó. Não tinha visto. Peço desculpas. Calma, bitch. Ok, calma. Vai derrubar aí, bitch. Não vou, não vou. Relaxa, vai. Não, não. Vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho, animal. Vermelho, animal. Animal, animal. Ele fodeu, eu tô preso. Não, fodeu. Calma, deixa eu arrumar, deixa eu arrumar. Calma, calma, dá pra arrumar. Calma, dá pra arrumar. Calma, bitch, bitch. Eu vou pôr um pouquinho aqui pra você, ó. Não, não, não. Calma, é o amarelo, é só o amarelo passar. É só o amarelo passar. Vai, passa, passa o amarelo. Passa o amarelo. É só passar. Aí, 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 aí. Não, 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 mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Aí, 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 aí. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, não vai dar. Não, agora a gente tá preso do outro lado. A gente tá preso do outro lado, bitch. Precisa fazer a estrada reversa, mano. Vai, vai. Eu tinha que voltar, eu tinha que voltar. Opa, opa. Opa, que foi isso? Eu mexi o roxo. Não, tu mexi o vermelho. Não! Não, bitch, você tem que estar lá do outro lado, bitch. Eu sei que eu tenho que estar do outro lado. Como eu tô falando, eu tô tendo que... Acabou, já era, já era. A gente empurra o amarelo pra ali. Ah, o bloco! Vocês são muito burro! Mano... A gente empurra o amarelo, vocês eram tão bloco! O amarelo não era pra estar do outro lado. Não tinha o que fazer, velho. Não era pra o amarelo estar do outro lado, não tinha o que fazer. Dá pra fazer a estrada reversa com os bloquinhos, mano. Aí, agora, a gente faz o quê? Eu tô muito triste hoje. Retry, mano. Como é que dá retry nessa merda? Aprendi, vai. Victor vai pra uns 10, você também vai pro PSG. Eu vou, Messi, me chamou. Excuse me, guys! Thank you. Gente, sai da cima! Sai da cima, cara! Sai aí, amarelo! O amarelo é precoce, velho! Eu não era, eu era o Dino, Daltoni! Eu era o Dino? O que é isso? Vai, seus animais! Vai, azul, cacete! Pelo amor de Deus, vai amar! Ô, Branco, ser burro! Ou sou incompetente? Caralho, tá olhando o quê, porra? Vai! Voltei, 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 voltei. Vambora, vambora. Calma, calma. Deixa o roxo, pula um pouquinho roxo, pula um pouquinho, porque eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ir lá. Vai, vai, tô aqui. Vai, vai, azul, vem, vem, vai. Vai, vai. É o seguinte, ninguém passa pra direita dos blocos. O Branco vai ter que ir. É, 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 ninguém, ninguém. Isso, isso. Inclusive, calma. Olha lá, olha lá, mano! O Fal, você tá de sacanagem, Fal. Você tá de sacanagem, Fal. O Fal, o Fal, ele não dá, não dá. Tira essa merda na minha cabeça, Fal. Tira essa merda na minha cabeça. Fal. Pronto, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Tira a minha cabeça, Fal. Nossa, cara, vai, vai. Tira o seu cérebro, mano. Não, Fal, não empurra, pelo amor de Deus. Fal, sai daí. Fal. Fal, sai daí, você é incompetente, você vai fazer merda, Fal. Sai daí, Fal. Fal, você é incompetente, sai. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Vai empurrar, Fal. Fal, o Fal. Vai pra esquerda, Fal, pelo amor de Deus. Isso, parabéns. Fal, eu vou dar um soco no seu sovaco, velho. Posso? Posso? Pode botar, bota. Calma. Merde, mano. Aí perde. Aí, aí, aí. Calma, calma, calma. Não, não. O Dino, calma. O Dino, o Dino, o Dino. Ele não... Relaxa, eu tô safe, relaxa. Vou ficar aqui pra casa de merda, relaxa. Vixe, não. Eu tô de boa, eu tô de boa. Fal, sai daí. Sai daí. Fal, sai daí. Mano, o Fal, ele quer zoar. Ele quer zoar, ele é youtuber. Só colocar, só colocar. Vai, vai. Não, não vai dar pra subir. Não vai dar pra subir. O branco tá muito... Vai, vai, vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Aí, deu. Deu. Aí, aí, aí. Tá em choque, mano. Finalmente. Tá em choque, mano. Tá em choque, mano. Os caras não confiam na vida. Me deu um negócio isso daqui. Me deu, me deu. Me deu, me deu. Me deu, me deu. Só ar, cara. Ah, era agora que brilha pelos dois. Meu Deus do céu, mano. Pessoal ficava empurrando o burroquinho sem motivo. Nossa, mano. Empurrar o burroquinho, mano. Que roquinho, mano. Eu queria jogar um boliche, mas só que o pino devia ser a cabeça de vocês, velho. É o seguinte. A gente tem um problema muito... A gente não sabe diferenciar o amarelo do... Mano, os caras não... Como assim, cara? O amarelo do branco? Não entendi. Olha, eu fui rapidado, mano. Morremos já. Qual que é a diferença do amarelo do branco? Eu não entendi. Por que tá piscando a tela? Tá piscando ainda. Chate, eu não sei por que tá piscando, mano. Deve ser algum bug com a captura, mano. O gato faz isso aqui também. Aí também? Ah, é a captura do jogo, mano. Go, 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 go. Não dá pra eu subir. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo porque o branco não deu. Pensa, azul. Pensa, azul cassino. Oh my God, man. Nossa senhora. Na moral. A piscante... Opa, todos montaram. Chate, não tem o que eu fazer, infelizmente. Eu não sou careca, não. É a captura dela com dois PC, mano. Não tem o que eu fazer. Eu não sei por que. Vamos se arrumar. Vai, azul! Dá um espacinho. Não fica grudado na parede, senão não dá. Deixa eu ver se para de piscar assim. O azul só desistiu. Não, continua piscando, gente. Porque ele sobe em cima dos outros. Tô arrumando o bagulho aqui, cara. Calma, mano. Não sei se você percebeu, mas tem que subir em cima aqui. Chate, não tem como piscar. Para de piscar. É a captura dela o gato, mano. Tem sim. Não tem o que eu fazer, mano. Não fica grudado na parede que a gente não consegue subir. Dá um espacinho. Oh my God, mano. Vai, 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 é… Tô aqui, vai, 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 vai. Vai, tem uma escada… Não é possível, não é possível. É para andar todo mundo junto e vocês já fizeram isso. A gente já fez isso antes. A gente já fez isso antes. A gente já fez isso antes. Eu tô nesse torre. Eu tô nessa torre. Eu tô sentindo minha torre. Que isso? Vai, 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 sobe aqui. Eu vulnero oМiro e vou subir porque é um roxo. Alan, Alan. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Mele problema, são vocês, cara, você não percebeu ainda. Você tem que andar junto, cacete. Eu odeio o caputinho. Mano, na moral, velho, na moral. Você já fez isso antes. É só os de baixo andar, cara. Não para de curar, você não pode ficar com... Eu sei, mas eu tô subindo pra ficar mais fácil todo mundo. Aí, ó, só andar, só andar, só andar. Anda, anda roxo! Mano, o amarelo tá dormindo, o amarelo tá dormindo. O amarelo tá dormindo, não. Tinha um cara vermelho me travando... Ai, morri. Ó, todo mundo sobe num só. Cara, dava pra todo mundo ter subindo ali, de boa. Não espremendo, não espremendo. É só fazer uma torre, o último cara anda. Aleluia, você... É isso! É só o verde anda. Eu já sabia disso, não dá pra pular. Aí, já foi, dá licença, vai, dá licença. Dá licença, vai. Vai, gente, vai, cacete, capeta. Que é fácil, gente, vai. Quem errar tá fora. Ai, vai amarelo, desgraça. Não, não, calma, 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 calma. Tem que pensar. Mano, o que faz aqui? Eu tenho que subir primeiro. Não, assume seu bloco. Não, azul, azul. Azul, imaxe-o. Sai de baixo, eu não consigo, azul, azul. Eu tô tentando. Pega, pega, calma, calma, calma. Não, não derruba isso, pelo amor de Deus. Não derruba, não derruba. Não, não. Não empurra, não empurra, pelo amor de Deus. Não empurra, não empurra, não empurra. Vocês empurraram. Não, não, consegue subir. Azul, você consegue subir, porque você é azul. Eu tô preso, eu tô preso. Eu não consigo. Vem, vem, vem. Vai, empurra. Eu não consigo empurrar, cara! Vamos embora sem ele, meu irmão. Não. Cara, vocês não podem empurrar esses blocos, mano. Na verdade. Eu fui certinho. Eu fiz gente, você não brinca comigo. Na torre. Só andar, só andar, só andar. Vai, dá, vai que dá, vai que dá. Vai! Ah, o amarelo travou o verde. Daí é complicado. O que o amarelo travou? O Falf fez outra torre, não pode fazer duas torres. Cara, dá tranquilo. Dá tranquilo com duas torres. Tranquilo. Dá tranquilo. Deixa eu ficar embaixo, então, com as duas torres. Vai pra você ver. Vai. Não, sobe tudo. Vai. Não vai dar, não vai. Não vai dar. Volta. Não atrapalhou, mano. Pronto. Aí, vai, 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 pô! Gente, vocês têm que andar, se vocês não andarem. Caramba, vamos ver outra coisa. Não fique encostado na parede, não fique encostado na parede. Não fique encostado na parede, não fique encostado na parede. O Vox não está na parede. Vox não fica encostado na parede, pelo amor de Deus. Obrigado. Não, eu vou chupar seu carro. Embaixo. Agora foi, já era. Quero ver, quero ver. Vai, anda, vai. Aí, ah, mano, não andou, não andou. O Vox não andou. Não andou, tem que andar, cara. Vocês ficam parados esperando. Quem está embaixo tem que andar. Ele está querendo conteúdo, vocês não perceberam, cara. O que é, o meu grande? Eu estou gravando todo mundo, velho. Eu estou gravando o cara, eu estou primeiro. Vai, 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 pá, Bruno! Ai, eu vou perder as cordas vocais, eu senti. Nossa, falo por quê? Eu tô com vontade de te socar, velho. Até tu nascer de novo. Eu estou socando o pau, velho. Me segura, velho. Eu estou comprando passagem para São Paulo. Mano, eu sou capaz. Mano, na moral, eu quase perdi minhas cordas vocais. Eu não posso mais gritar. Eu senti uma dor, eu senti uma dor. Acho que eu lesionei minhas cordas vocais, né? Caralho, caralho. Qual a parte? Vai, 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 vai. O amarelo, anda, 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 anda! Não dá pra... Por que os de cima andam primeiro com o amarelo? Eu não entendo, mano. É, eu também não entendo. Porque o amarelo tá preso, velho. Não tava preso, mano. Os dois ficarem embaixo, é só um. Dá pra ficar dois, tranquilo. Eu quero provar meu ponto. Sobe, sobe, boa. Vai, vai, vai. Para de pular, Dino! Ai, velho, vai. Vai, anda. Anda, desgraçado. Não pode ser tão alto, seus animais. Tem que ir debaixa. Eu não quero ir debaixa, não. Não pode ser alta, o vermelho. Vermelho, não pode ser alta. Não pode ser alta. Não pode ser alta. Desce, animal. Animal! Vai, pula, pula! Pula! Se vocês não pular... Gente, dá tempo. Mano, não pode ser alta. Sim, tudo bem, mas eu tô falando que se vocês saírem da cabeça de baixo, dá pra eu pular tranquilo. Não, relaxa. Vai, tá com o quadriângulo aí, vai. Vai, vai, dá tranquilo. Vai, 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 aí, mano, tô falando que dá, não precisa, é. Muito bom, hein. É o que eu tô falando, há 13 horas, não precisa fazer uma torre. Dá tranquilo, mano, pra subir. Tô falando que tem três horas. Ai, vai, dá tranquilo, só pular, só pular, os de cima. Não, espera chegar. Vai, pula, pula todo mundo. Aí, mano, viu como é que é? Tranquilo, mano. Ai, que medo de perder agora, viu? É muito fácil aqui. Eu, 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 dá licença, dá licença. Não empurra, dá licença, sai, 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 verde. Sai, verde, incompetente. Sai, amarelo, sai, amarelo. Ô, verde, caralho. Não era eu, cacete, tinha três pessoas em cima de mim, do meu papo ali, seu filho. Não empurra, não empurra, parou, parou, vai, 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 vai. Vai, é só subir. Não empurra. Ai, suas cabeças que rola. Meu Deus. É a fase mais fácil do mundo, mano. Nossa, eu fiquei até mais leve agora, mano, na moral. Cheers and Cheers. O Teres, breá pelo sub, Pipe, breá pelo sub, João, breá pelo sub, Ana Aguilar, breá pelo Z6. Chá, desculpa, tá, pela live de hoje. Eu não sabia que tudo ia virar isso, mano, se eu soubesse, eu nem abri esse jogo, mano. Mano, eu não vou nem postar o vídeo no YouTube, porque eu vou ser banido. Por quê? Mas daqui precisa fazer torre, eu acho, vai. É, eu vou fazer umas coisas, eu vou só ficar clicando assim. Só que daí, ó, todo mundo pula. Espera, espera. O VX não vai conseguir pular, tem todo mundo descer. Vai, 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 VX, pula. Aí, nice, nice. Não quero ser o primeiro lá, não. Nossa, vou ficar sem voz, mano. Alô? E agora? O vermelho? Ah, 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 ah. Tô testando minha voz, eu gritei muito, eu não posso. Vai, sobe. Ah, eu posso subir, então fica tranquilo, fica tranquilo, príncipe. Ô, branco, você pode sair? Aí, aí, aí. Só um minuto, senhor. Isso deu errado. Não deu, não deu, não deu, tá tranquilo, tá tranquilo. Agora deu certo. Não, relaxa, a parede não tá vindo. O Falo vai se matar, eu aposto quando vocês quiserem. Vai, 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 vai. Vai, vai. É, por que que eu tenho que ser tão julgado aqui? Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tá fácil, desculpa, né? É só parar de fazer merda, né, mano? Não, eu não faço merda, cara. Aqui é complicado, hein? Aqui acho que não vai dar, não. Aqui não vai dar, não. E agora? Calma aí. Não, calma aí. Tem que abrir a porta, pra garantir, só pra garantir. Faz uma pirâmide, faz uma pirâmide. Quem tá em cima tem que pular. Assim não vai dar, gente. Sobe mais e mais. Aí, aí, aí. Aí, assim dá, será? Ó, os dois de cima, os dois do meio e os dois de baixo. Estão prontos? Vai, 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 vai. Ele volta. Volta! Ele volta, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Nossa senhora, mano. Desculpa. Nossa, eu não quero mais jogar isso, né? Vai. É um só embaixo, um só embaixo. Não sei se dá um só embaixo. Vai pro lado, vai pra... Desculpa, 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 desculpa. Anda, animal, de pelo. Que pelo? É só esperar agora. Vai chegar no máximo. Um, três, dois, um, vai. Ó, mano, o branco que não era nem o último que caiu, mano. Ô, Dino, por favor, né? Vocês me travaram, seu jerogotango! Não fala isso, mano. Eu não aguento mais essa palavra, cara. Não fala jerogotango. Vai, falta... Desce aqui, vermelho. Desce aqui no meio. Fica três, dois, um. Três, dois, um. Vai dar coxinha. Três, dois, um, coxinha. Isso, agora sim, vai. Três, dois, um, coxinha. Vai, 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 vai. Se você não dá pra... Boxinha, velho. Olha, não fala isso, hein. Não fala isso, hein. Eu tentei pular, eu tentei pular, eu tentei. Azul tem que... O roxo sobe, senão não dá pra Azul subir. Ó, ele tem que ter perdido pelo distante. Vai, Azul, sobe também, Azul. Sobe, Azul, antes. Não adianta. Vai, eu e o roxo vão. Vai, 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 roxo, anda, anda. Primeiro o branco, primeiro o branco. Vai, branco. O branco tem que arrumar. Vai, vai, vai. Três, dois, um e... É isso, time. Vambora. Eu nem acredito em jogar. Namorão. Nossa, eu odeio esse jogo, velho. Sério. Eu odeio vocês. Que isso, namorão. Não, odiar é uma palavra muito forte, mas não gosto, não. É, não fala palavrão, mas fala que odeia as coisas, falta ali, viu. Começa assim, velho. Eu não falo inglês, desculpa, mano. Cara, tinha um botão vermelho, você acha que eu vou deixar de apertar, cê é louco? Logo o quê? Mas puxe não é apertar, é puxar. É então, nem puxei, eu apertei. A gente não quer não. Pronto, aí, ó. Vai, vai primeiro quem tá em cima, aí pra eu não travar ninguém, vai. O cara tentou me travar, o branco tentou me travar, eu juro. O vermelho podia sair da minha... Eu vou apertar, hein. Da minha cabeça, né. Eu vou. Não. Quero. Eu vou. Sem conteúdo pro YouTube. Sem conteúdo, é. Já teve muito conteúdo pro YouTube. Nossa, aqui vai ser hard. Amarelo, amarelo. Eu vi, hein. Ele fez, ele fez. Essa coisa que fala, aperte. É pra apertar, Fala? Nossa, eu tô ficando um puto, véi. Tô ficando um puto, véi. Vai um dia normal, né, Vx, até aí, né. Ela tá estranhando. Tô ficando puto também. O que que é isso, cara? Tomar na... O que que é isso, cara? Meu Deus, você é muito incompetente. Na moral, mano. Nunca vi tanta incompetência junta no mesmo lugar, cara. É só pular um... Calma. Vocês não conseguem pular um... Mano, na moral, o foda é que... Mano, na moral, tem problema. Tem que pular um negócio, mas só que chega um maté ali. E fica pulando na cabeça. Apesar de pular na minha cabeça, ô capeta. Eu nem tô subindo em ti, Vx. Você fica pulando igual um... Tá bom, eu tô... Olha aí, um figuruzinho. Eu pulei em cima do roxo, tá o roxo. Ah tá, só pra saber. Mano, não é normal isso. Não é normal. Cara, eu não consegui nem chegar no botão ainda, que eu tô atrás, só esperando vocês passarem, aí vocês não conseguem passar, mano. Não, não, eu tô deixando. Vai, vai, vai. Vamos, por favor. Ai, velho, caralho. Ai, mano, não precisa parar. Pula direto o bagulho, mano. Vai, vai, vai. Ô, Dino, tá fazendo conteúdo. O Dino tá fazendo conteúdo. Travou de propósito, mano. Você virou youtuber, Dino? Qual é o seu canal? Eu vou mandar o famoso. Eu vou mandar o famoso, mano. Eu vou mandar o famoso. Ai, desculpa. Pode ir no banheiro, vai. Eu sou uma vez. Eu sou bandido. Ah, sou eu. Eu esqueci que eu era o branco. Calma, achei que eu era o branco. Achei que eu era o branco. Confundi. Mano, tá vendo o Alan, velho? Ele não sabe mais as cores. Não sabe mais as cores. Cara, é que eu tô tanto tempo sem jogar só esperando vocês conseguirem passar que eu não lembro mais a minha cor. Vai, vai. Monta aí, monta aí. Eu tô chorando. Sorrisinha. Nossa, mano, que perigo. Vermelho, vermelho. Já fui. Minha parte tá feita, mano. É vocês agora. Ai, meu Deus. Dá uma aperta de novo. Nossa, ele é como... Dino, Dino. Nossa, a amizade tá vindo jogo. Eu não lembro que ele ia apertar. Fui na maldade, mano. Terminamos mais um mundo. Sei lá quando acaba essa porra, mano. Ou não. Ah, tá acabando, na verdade. São 12 só? É, 12, é. 12 vezes 4. Como você sabe, Paulo? Já zerei, ué. Estava escrito, né? Eu rushei. Oi, eu tenho fantasia minha. Ah, mas não sei se vai dar pra gente acabar... Ixi. Tomou uma só. Sabugado, mano. Não dá pra gente acabar mesmo. Sabugado. Sabugado ao vivo, mano. Gente, calma. Dá, dá, né, mano? Gente, tem que ficar parado quando ele abre o olho. Vocês nunca jogaram, cabra-cega? Ah, do caralho. Mário, mano. É que nem Mário, é que nem Mário, ele tá dormindo. Cabra cega, mano. Nossa, o Rochinho fez todo mundo morrer, cara. Eu tava parado, eu tava parado. Cabra cega, mano. Mano, para de ser... Nossa, eu não vou gritar, para. Eu não grito, cara. Não, minha voz já... Não, doeu minha garganta quando eu falei alto. Vai, grita. Vai devagar, vai devagar. Como faz esse bicho não acordar, mano? Devagarinho, sim, ó. É, eu vi que é assim, meu. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Lógico, você sabe, Falso, já passou. Acordo fantasma. É só não pular, é só não pular. Eu tô pulando. É, a cor do fantasma chama o fantasma. Olha lá, ele fica vermelho. Para, para. Me protege, seu Jeregotango. Mas o que tem a ver? Não, o Falso nem sabe o que ele fala. O Falso é independente. Quando ele fica vermelho é porque ele tá acordado. Para de mexer quando ele fica vermelho. Não se mexe. Vai lá, vai lá. Não se mexe. Viu, Falso? Você tá errado, Falso. Caralho, vai lá, vai lá. O Falso já zerou. Tá fazendo de conta que não jogou ainda. Mano, por que você fica pulando um na cabeça do outro? Já começa em fila, por que não segue na fila? É porque é ansiedade. Vai, 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 sai da frente. Para, para. Aí, vai, vai. Para, para, para. Para, para, para. Para, para. Vai, vai. Para, para. Para. O verde é precoce. Eu paguei, eu paguei. Não tinha ainda. Precoce, 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 precoce. Não. Mano, do céu. O verde tá complicado, amigo. Mano, é lagado essa porra, porque eu não tô entendendo isso. Para! Não mexe! Ele não aparece para falar. Não, não, o Falso não para de andar. Olha o Falso. Tá vendo o Falso ali? Mas isso aqui não mata. Falso, você é puro. Não vai mudar então, Falso. É. Aêêêê! Mas eu saio andando, cara. Era você que era meu cover, mano. Nossa, saudade. Quando o Falso eu jogava Tarkov, mano. De verdade. Tom se mexe, gente. Tom se mexe. Você, você é o líder. Eu tô com tanto ódio dentro de mim. Agora o Capitão vai fazer nessa coisa que eu, olha lá. Vai, Vixi. Por que todo mundo não se... Todo mundo segura. Todo mundo segura para a direita. É só eu andar, mano. Não, segura. Não, melhor não. Melhor não. Esse o bicho andar. Vai, 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 vai. É porque só eu movo. Vou pular! Vou pular! Vai, Dino. Segura para a direita, Zé Ruela. Aí. Tô segurando. Aí, ó. Agora era o que eu tava fazendo com o Capitão. Agora eu... Agora tá... Agora já não conta mais, só. Agora já era. Agora já era. Quem tava fazendo isso era eu, cara! Nossa, e agora? E agora? Aí tem um problema, né? Não, relaxa que ele não acorda mais. Aperta aí, aperta aí, ó. O que acorda? Ê? Ô, verde, anda, seu animal! O que é que faz? Aperta aí, que funcionava. Não pega a chave, cara. Dá pra andar, vai. Não! Vai devagar! Eu não sabia, eu achei que dava. Por que você pulou, seu Jeregotango? Cara, o fantasma não tava de costas, eu achei que... Não, Dino, não faz isso, não. Faz isso, não. Não faz isso, não, Dino. Eu vou ganhar! Vão, confia! Confia! Ah, então vamos. Não fique grudando, Dino. Eu sei, irmão. Eu sei jogar, irmão. Tem que quanto vai passar a chave pro cara de trás? É, é verdade, é verdade. Deixa o Dino e solo. Deixa só o Dino pegar a chave, então, vai. Isso, isso, isso. Deixa o Dino e solo. Aí, tranquilo. E aí, a gente fica andando pro VX andar. Vai, vai. Fica segurando. Ai, ai, ai. Vai, vai. Ai, ai, ai. Beltran Zé por sub. Três três vezes de presente. Cronos Bé por sub. Dins graça Bé por uns quatro. Campeão Super NES, irmão. Me respeita. Copinha Super NES de Araraquara. Campeão bicampeonato lá. Mano, cê entrou na porta. Tem que avisar. Ele entrou na porta e não falou nada, cara. Tem que avisar, né, mano. Caralho. Ele entrou na porta e não falou nada, mano. Ai, que cara que isso. Não, vai tomar no cu. Não! Fiquei vivo, mano. Vocês são muito... Calma, deixa o VX ir primeiro. Ele tá na frente. Não, o VX... Não, já é eu ir primeiro. Vai, de novo. Eu vou, eu vou. Mano! Eu odeio mesmo. Não, eu já não tenho sentimentos. Eu vou só assistir, filho. Eu só tô assistindo. Eu já tô, assim. Eu tô só vendo o que acontece. Eu só queria chupar uma mexerica. Beto, 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 Beto é o 19. Não, chat. Eu já tô só, assim, tô seguindo o que a vida me leva, né? Mas eu já não tô sentindo mais nada, mano. Cap and Tug, Beto é o 4. Muito obrigado, mano. Que match gostoso, mano. Vai, Dino. É que eu vou aí? Eu vou aí, Mofelo fez! Não, não, não. Dino, sem conteúdo, cara. Sem conteúdo, mano. Não, Dino. Dino, desde quando você virou youtuber, cara, eu não sabia, mano. Ele tá fazendo vídeo lá. Eu não vou morrer, não, cara. Vem aqui, cara. Para! Para de ir pra frente, por favor. Vê, X, quando for entrar... Mano, fizeram merda. Eu tô indo assim pra garantir que... Alguém não vai entrar e vai dar ruim. Ai, meu Deus. Vai dar ruim. Tô muito ruim, meu Deus do céu. Vai, Dino, entra! Pode entrar, meu príncipe. Vai lá! Eu vou ativar o fantasma, eu vou ativar o fantasma. Não vai, entra logo. Ai, quase tive. Vai, vai, vai. Quase, quase, quase. Quase morreu. Ai, nossa, esse foi o pior jogo que eu joguei na minha vida. O que que acontece? Azul e roxo, será que a cor é aquela? É aquela marrom, velho. É pra encostar? Ó, é um sinal. Verde e ficar vermelho. Vermelho, não pode. Azul, ele não mata. Vermelho, ele mata, entendeu? Não. Semáforo? É, é um semáforo. Não, aí, ó. É, mas daí também você quer, né? Você sentar na frente do carro, ele te atropela mesmo, né? Você tem que pular em cima dele, né? Eu tava testando, eu tava testando. É só não encostar nele, vai. Cuidado, que quando o final ficar vermelho... Olha, vai ficar vermelho. O bicho vai ficar louco. Sei lá o quê que... Ué? Não pode se mexer! Não pode se mexer, a gente. Entendi, entendi. Não pode se mexer, não pode se mexer. Ah, não pode deixar piscar. Quando ficar farol vermelho, não pode se mexer, a gente. Oxe, eu ia morrer. Não, eu tava parado quando eu morri. É, porque bateram na porra da minha cabeça, caralho. Tá bem feito. Cuidado, passa o bicho, que senão... Ó, vai ficar vermelho. Para, 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 para. Ah... Você viu? Você viu? É, é. Viu, viu. E agora? Agora espera ficar verde, né, calma. É o Porsche, mano. Como é que você tomou 32 multas, então, mano? Cara, que na vida real não é tão fácil assim. Fudeu! Vai, vai! Não vai dar! Não vai dar! Não vai dar! Não vai dar! Não vai dar sim! Vai dar sim! Não vai dar! Para, 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 para! Se mexer, se mexer! Você já furou 32. Eu acho que se a gente ficar no pula-pula assim, se mexer conta. Eu tentei, acho que não contou não. Não, é que tava todo mundo andando. Vai, vai. Então, ruxa aqui, ruxa aqui o início. Não, não! Espera ficar vermelho! Para, 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 para! Ai, passou no semáforo amarelo, mano. Que perigo, cara. É, perigoso, perigoso, né. Quem morreu? Cara, dá moral, vermelho. Mano, é o Fall, né? É o Fall, é... Gente, eu... O Fall tem problema. É... Graçadinha, graçadinha. Foi o Thor, né? Foi o Thor. Dá tempo, mano. Tá literalmente um bagulho vermelho na tela. Os caras me travaram. O Fall me travou de... Eu vou te machucar, Fall. Eu vou virar aquela tartaruguinha, velho, que fica... Mano, não é possível. Fall, eu vou te machucar, eu vou te machucar, Fall. Eu vou te machucar, eu vou te machucar. Cara, vocês são incompetentes, velho. Deixa eu ir por último, velho. Cara, eu nunca senti dor fazendo live, mas hoje, fala pra você, eu tô sentindo um negócio que eu nunca senti antes, né. Pô, na moral, hein... Para, 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 para! Quem morreu? Quem morreu, mano? O VX, o VX. Ah, mano, o VX tá entregando. Eu vou enfiar o dedo no teu cu, mano. Pode enfiar, mano. Tá tudo bem. Para, 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 para! Parou, parou! Ai! Não mexe, hein? Não clica. Calma, não clica agora. Ó, não vai ainda, espera mais um sinal. Espera mais um sinal. Não, 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 não! Volta, amarelo! Volta, amarelo! Espera mais um sinal, mano. Relaxa. Sai daí, amarelo! Conteúdo pro YouTube. Mano, o cara é muito YouTube. Vou matar todo mundo. Ó o gato, ó o gato, ó o gato, ó o gato, ó o gato. Vai, agora, calma. Vambora, 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 vambora! Vai, vai! Ah, caralho. Acho que vai ter que dar mais uma parada ainda, viu? É, para, 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 para. Para aqui, para aqui, para aqui. Para, 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 para! Dá para empurrar, empurra, empurra! Não, para, 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 para. Fica parado, fica parado. Não, eu estou parado, estou até sem a mão no teclado, mano. Não respire. Calma. Vai, vamos, 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 vamos. Empurra, empurra, empurra. Ai, que bonitinho, ficou 3x3, cara. Ó, igual a formação do Barça, vambora. Milagre, né, mano? O que é isso? O cara é muito melhor, né, mano? Eu nem sei o que eu falei, cara. Para, 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 para. Ai, mano. Não é Barça mais, mano, é PSG agora. É PSG? Ah, tá, confundido. Não anda, não anda. Não anda. Não anda. Vamos, 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 vamos. Agora sobe, hein, ou não? Não, não, não. Vai, 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 acelera, caçamba! O branco incompetente! Aí, vai. Adivinha quem era incompetente? Para, 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 para. Parou, parou, parou. Stop, stop. Nossa, alguém vai ter que empurrar o bloquinho e vai ser hardcore. Como é que o bloquinho vai ficar? Nossa. É só vocês subirem tudo aí, mano. Relaxa, relaxa. Não, não. Tu vai abrir a porta e só precisa ficar um. Vai, empurra o bloquinho para baixo aqui. Sai, amarelo! Vai, vai. Vai! Aí, vai. Vai. Caraca, que dificuldade, hein, mano? Para, 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 para. Não mexe. Não mexe, não mexe. Não entrega agora, por favor. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou. Ai, mimizinho, mas eu não vou. Ai, mimizinho, 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 tudo fortinante. Olha. Ai, mano, na moral, velho. Ah, eu achei que ele ia falar do Gang B. Eu tô mesmo. Desculpa, gente. Tudo bem? Perdão, Dino. Tô nervoso. Nossa, isso daqui foi uma situação de experiências gamers da minha casa. Tem um fantasma, cuidado, ó. Olha para ele, olha. Eu acho que é olhar para ele que nem no Mario, não é? Para, para. Olha. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu falo. Eu tô olhando para ele, não tá acontecendo nada. Sai daí, Falcão, animal. Não, agora, quando ele vem... Ninguém olha, ninguém olha para te ver. O Falcão tá entregando, o Falcão tá entregando. Porque ainda tá entregando. Porque tava olhando para ele, Falcão. Você engana quem, mano, com essa vozinha de não falar? Mas tá todo mundo olhando para ele, cara. Vai, gente, vira para o outro lado. Não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, pai. Nunca jogaram o Mario World, mano. Para, para. Ah, tem que olhar para ele. É o contrário, gente. Primeiro aí, olha para mim. Olha para lá, olha para... Tem que olhar, é o contrário. Olha, mano. Gente, ele. Vai. Eu sou aqui, diz que alguém me leve. Saúde! Obrigada. Vai, me leva, me leva. Eu sou o olhar para ele. Tem que vir. Olha, fantasma tem que vir agora. Olha para o outro lado. Não, olha para o fantasma. Olha para ele. Ai, mãe. Olha para o outro lado. Caralho! Não morre, tem uma planta. Vai vermelho. Calma, calma. A planta é roxa, eu posso pegar ela. Não pode, Cap. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Olha a planta, olha a planta. Rony é um fão. Meu Deus. Chama, chama, chama o fantasma. Cara de olhar para ele. Não olhe para o fantasma. Deixa, relaxa, relaxa. Aí, gosto, gosto. Não! O bichinho me busca, me busca. O da frente olha, o da frente olha. Eu estou olhando já, vai. Estou olhando já, vem. Vai, Vx, vai. Estou olhando, estou olhando, relaxa. Ah, o fantasma vai ter que pegar a chave, eu acho. Mentira. Mentira. Vai, olha para outro lado. Desce todo mundo, vai. Vê se ele pega. Calma, para. Aí, deixa ele vir. O da frente olha agora. Tá, estou olhando. Tem que pegar a chave por baixo. Vai, olha ao contrário, olha ao contrário. Vai, vai, olha. Aí, olha para ele. Eu pego, eu pego, eu pego. Boa, boa, boa. Olha, eu estou olhando, eu estou olhando. Cap, me dá um espaço, me dá um espaço. Pera, estão olhando aí. Estou olhando, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Eu vou, hein, eu vou, hein. Vai, olha para ele, olha para ele. Eu fico olhando para ele, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, mas a parede não segura. Segura? Mas ele está olhando, ele está olhando. Está olhando, vai, mano. Vai, eu estou olhando, relaxa. Vai, time, vamos. Entra, entra. Ali, ó. Tranquilo. Olha aí, feliz. Olha lá, que bonitinho. É, tranquilo. É, uma bonitinho, parece uma salsichinha branca. Pô, essa a gente jogou, essa a gente jogou, essa a gente jogou. Estava na hora, né? Não, essa frase é a minha motivação para a frase aqui. Para, 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 para. Tem vida ali em cima, não pode andar muito. Seu caputinho não sente cima de mim. Pula, pula, pula. É move or die, é move or die. Ah, Mariah Carey, mano, na moral. É die or move. Não pode andar, é. Não sobe na cabeça de ninguém, não, senão é pior. Para, 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 para. Mano, gente, vocês têm que prestar atenção, cara. Gente, gente. Gente, vocês têm que prestar atenção, gente. Me explica. Não pode andar, Dino, a barrinha ali em cima, tem que ficar todo um... Para, Dino. Não fui eu, foi a minhoca. Foi a minhoca, foi a minhoca. É a minha minhoca. Gente, é assim, é pular o mano... Vai, Dino. Relaxa, relaxa, vamos. Todo o que? Calma, calma, calma. Calma, para, para. E se subir um em cima do outro e um anda? Não, mas acho que conta movimento para todo mundo. Para, para, Dino. Nossa, não. Parei. Você tem que subir em mim. Não, faça... Dino, Dino, Dino incompetente. A minhoca, a minhoca, ela vai me matar, mano. Sobe no Dino, faz picadinho, faz picadinho. Calma, 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 calma. Relaxa, 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 relaxa. Não, vestido, isso. Eu vou subir, calma, deixa eu subir, deixa eu subir. Vem alguém mais aqui, eu acho ou não. Deixa eu subir. Sobe em mim, roxo, sobe em mim, sobe em mim. Deixa a amarela subir primeiro. Deixa a amarela subir primeiro. Vai mais rápido, vai mais rápido a barra. Calma, stop. Pera, eles tem que andar lá embaixo. É, vai mais rápido, mas pelo menos só um controla, né? Daí é... Não! Eu não tinha encostado, eu não tinha encostado. É o lag, né, vestido? É o lag. Pra mim, eu não tinha encostado mesmo, tô falando sério. Dessa vez, é sério. Dino, por que você tá se mexendo que nem um imbecil? Mano, eu não tenho um motivo. Olha esse dedo, Dino. Eu esqueci, desculpa, eu esqueci, mano. Eu vou tomar o Neosaldina, mano. Tô nem brincando, velho. Nossa, velho. Neosaldina, Neosaldina. Mano, para de subir na cabeça um do outro, cara, na moral. Dino, para de quicar na minha cabeça. Cara, vocês estão com muita saudade um do outro pra ficar subindo na cabeça um do outro. Cara, pelo amor de Deus, velho. Ô, Dino, ô, Dino. O que eu fiz? Parla com essa porra desse boneco, cara. Você se mexe muito, pô. É, mano, o cara é hiperativo, velho. Calma, eu tô olhando, eu tô olhando. Deixa eu subir, deixa eu subir. Para de se mexer eu, caralho. Dino, para de pular. Para. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Tô tranquilo, tô tranquilo. Aqui, aqui, aqui. Para, 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 para. Vermelho, porque você desceu. Ai. Deixa ele passar. Antes ele passa. Boa, boa. Ah, o bichinho, ele dá uma voltadinha. Olha o Dino de propósito, ó. Ele tá fazendo de propósito, não é normal. Não é normal. A minhoca é traiçoeira. A risadinha. A minhoca é traiçoeira. A risadinha, o que faz de propósito, mano? Eu não andei muito essa minhoca, mano. Você fica quicando na minhoca sem querer, mano. É um flubber isso, não é uma minhoca, cara. O que é o quê? É o flubber. Você nunca assistiu o filme? O Robin Williams? Nossa. Sobe, faz a escadinha. Faz a estadinha. Para. Esse daqui vai ter que fazer a escadinha suprema. Vai ter que fazer a escadinha suprema. Não, não, não. Aqui é só fazer a pôr. Uau, não. Calma, um de cada vez. Um de cada vez. Nossa, o Paulo velho. Fudeu. Para, para. É um de cada vez, tranquilo. Aí, não anda. Para não, vocês fizeram bosta já. Não fizeram, não. Vai, eu sou o roxo. Vem, roxo. Vai, branco. Acelera essa porra. Dino, eu sou sem ir nessa merda. Vamos, capa. Relate. Pode vir, pode vir, capa. Pode vir, pode vir. Eu vou, hein. Posso ir? Dá licença. Pode, pode. Vai, fuder. Eu vou ter que se mexer com os seis, mano. Não, mas os seis é de boa. É só parar todo mundo, mano. Vai. Três, três. Três, três. Três, três. Só os de baixo, mexe. Alguém não está andando. Não, relaxa. Vai, vai, vai. Se um parar, não conta. Se um parar, não conta. Quer ver, ó. Viu? Gente, tem que pegar a chave, hein. Eu sei. Calma, calma, calma. Calma, tem que pensar. Para de andar, para de andar, Dino. Para. Eu estou batendo minha cabeça. Espera, calma. Como é que vai pegar essa chave, mano? Tem que fazer a torre. Tem que fazer a torre. Eu vou. Não, não, não. É só empurrar. É só empurrar. É só empurrar. É só empurrar, gente. Perdemos. Perdemos porque o amarelo pulou tudo. Não pode ir para o outro lado. Era só dropar a caixa, mano. Tem que se esmagar, mas para. Não dá para esmagar. Você tem quatro. Tem que seis. É verdade, é verdade. Esqueci esse detalhe. Eu sou burro, mano. Bob Briar para o Semi. Jogo relaxante. Indicaria para um dia estressante. Cara, eu indicaria para ter um dia estressante. É o homem bicentenário. Nossa, indicaria muito, mano. Top of the Brazil Briar para o Semi. Eu estava parado. Eu estava parado. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Nossa, velho. Eu nem sei mais. É o feijão, mano. É, ninguém joga feijão em arroz. Ai, não grava. O Minhoca me matou. O Minhoca me matou. O Minhoca me matou ao mesmo tempo, cacete. Anda só. Mano, o Dino, ele começa lá atrás. Ele quer pular todo mundo para ir na frente. Para quê, Dino? Fala para mim. Vai na tua ordem, cara. É Minhoca. Mano, o Fal está jantando na live em vez de jogar. Não é possível. O cara pegando um bife. Eu não quero nem mais falar, velho. Eu estou de boa, velho. Não, eu já não estou falando, cara. Eu só estou assistindo. Porque, ó, eu estou aqui. Não vou... Ah, vai tomar no cu também. Agora eu que morri nessa porra, mano. Tô nem precisando atenção, mano, essa merda. A Minhoca dói, né? A Minhoca dói, né? Cara, mano, eu estou inconformado. Eu queria xingar alguém, mano. Xinga eu, ó. Não, Fal, não vou xingar, mano. Você é muito ansioso, caralho. É, cara. Só ir na ordem, mano. Na ordem dos fatores, não altera o viaduto. Mano, do céu. Eu, fui eu, fui eu. Desculpa, até levei um sustinho. Cara, a gente tem que entender que o nosso fim é o mesmo, cara. Nosso meio que está dando errado, entendeu? Cara, é por isso que as coisas não funcionam, velho. Não precisa ser rápido. A gente vai chegar no mesmo lugar juntos, entendeu? A questão é... Ô, gente. Ô, gente. Vamos marcar uma terapia em conjunto. Para de andar, Zé. O que você acha? Me leva, BX. Me carrega. Para de pular, capeta. Caraca, que silêncio, mano. Cala a boca. Eu cansei. Não dá para pular. Vai, Rode, o animal. Vai, vem, Xerengotango. Tava com o pé na minha cabeça, filho da... Ah, eu estou muito triste, cara. Fazia tempo que eu não ficava triste. Meu Deus. Mano, o Dino. Na moral, velho. Eu não fiz nada. Vocês são burros. Pelo amor de Deus, Dino. Tá bom, tá bom, Dino. Não fiz nada. 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 Vai jogar Genshin Impact lá, que eu não aguento mais, cara. Os caras me travaram. Pelo amor de Deus. Para, gente. Olha lá. A minhoca já estava ali em cima. O Bitty está lá atrás, que é pular todo mundo no começo. Eu estou lá atrás, velho. O vestido não está andando no início. É isso, velho. Vai me mamar aqui. Não, cara. Eu preciso tomar uma medicação aí para ficar mais calmo, velho. Porque eu estou batalhado, velho. Para de se mexer, Dino, carajo. Tem muita barra ainda, irmão. Você é muito precavido, pelo amor de Deus. Vai logo, mano. Tem barra para cacete ainda. Vai, 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 vai. Cara, mas não tem tempo para que ir logo. Vai todo mundo tranquilo, tá ligado? Relax, baby. Relax, guys. A pressa é a inimiga da perfeição. Ah, vai, 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 vai. Stop. Fal, pula. Agora, um, dois, três e pula. Fal, o que vocês vão fazer, mano? O que vocês vão fazer? Eu te jogo para cima. Eu te jogo para cima. Pera, pera. Vamos fazer merda. Não precisa vir todo mundo por cima, cara. Vai esbola. É mais fácil. Deathfall, deathfall, deathfall. Tá. Vix, tu vai ou eu vou? Vai o de cima primeiro, né? Óbvio. Viu? Fui quicando na minhoca. Sai daí, vocês dois. Eles vão matar o verde. Sai daí. Aí, mano. Aí, vamos embora. Aí, mano. Aí, aí. Calma, calma, calma. Não! Mano, o pau é incrível. Mano, pau. Eu juro que eu vou na tua casa uma cotovelada no teu joelho, mano. Cara, mas eu não sabia que a mola bolava, velho. Você sabia? Você sabia que a gente passou por aquilo. Você só não pensa, cara. Eu sabia, né, mano? Mano, que eu já joguei esse jogo e já acendei três vezes, né, velho? Não, velho. Eu sabia, assim… É porque você tem um cérebro. Entendeu? Ele tem mesmo. Eu tenho minhas dúvidas, mano, pra falar a verdade. Vai vestir, vai vestir. Eu vou por último, eu vou por último. Eu não aguento mais. Por que tu não me aguentar mais? Eu não entendi. Vai, mano. Pelo amor de Deus, eu pra hoje. Caralho, Dino. Você não consegue esperar um segundinho, cara? Abaça, mano. O Dino deve ser aquele cara que buzina no semáforo. Deve, quando fica verde na hora, o cara já… É, é certeza. Deve ficar buzinando no semáforo vermelho. É aquele que ele fica esperando ele ficar verde. Quando ficou verde, ele pá… Entendeu? Pô, tava a barra inteira, que nem o malquinha. Nossa, Dino. Vai normal, vai normal. Vai normal. Vai, 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 vai. Mano, eu juro que eu quero quicar o Fal. Dá pra quicar ele? Eu vou quicar. Meu Jesus. Não é normal isso, mano. Não é normal, mano. Caralho, a lagoa, velho. Aí, o Dino. O Dino, só o Fal que morre, mano. Vai, 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 vai. Só eu, né? Você morreu oito vezes seguido. Aquela hora, ninguém falou nada. Ah, pega na minha minhoca, mano. Vambora, mano. Olha o Dino buzinando. Olha o Dino buzinando. Eu tô ouvindo, mano. Tem muita barra ainda, mano. Vocês estão esperando aqui? Fofo, fofo. Dino, tem muita barra, mas se cinco pessoas andam ao mesmo tempo, tem pouca barra, entendeu? Mas eu tô sozinho, mano. Você já ouviu aquele ditado quanto mais queijo menos queijo? Então, é a mesma coisa. Quanto mais gente andando, menos barra, mano. Então, você... Investiu no meu queijo, mano. Gente, vocês estão fazendo... Não é logo. Gente, vocês estão fazendo todos os telespectadores contrair ansiedade 2.0, por favor. Vai, vai. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vocês nunca ouviram o chat quanto mais queijo menos queijo? Sabe aqueles queijo furados? Queijo suíço. Quanto mais queijo, mais furo. Então, teoricamente, quanto mais queijo, menos queijo. Pense nisso. Tá ficando na minhoca, vai morrer. Não? Olha lá. Nossa senhora. É algo a se pensar. Ah, velho. Esses caras são muito ruins. Eu não tô morrendo porque tô andando. Olha o Dino buzinando. Nossa, Dino, atrapalou dois motoqueiros. Ah, não sou eu! Eu tô parado! Eu não tô parado! Eu não tinha o que fazer. Ou a minhoca me comia ou eu ficava na minhoca. Vocês perceberam que eu tô só parado e eles morrem sozinhos? Eu tô parado só esperando. E os caras se matam sozinhos, cara. Eu tô parado! E os caras conseguem perder todas as vezes, velho. Eu fiquei eu, cara. Você é burro, cara. Mas não é essa burra, velho. Ah, para, mano. Vai, Fall! Ah, não, não é. Pode pular, velho. Vai! Gente... Deu bem café. Meu copo encastrou na minha mão. Ah, calma aí. Eles vão ter que esperar agora. Mas não vão passar pelo bem café, calma. Não vão passar pelas minhocas. Olha o Dino como vem. Olha, vai buzinar, vai buzinar. Olha. Vai, ô príncipe! Puta merda! Vai, vai! Ah, não, velho. Ai, mano. Tenho saudade de jogar Drift Hunter. Ele tem pelo menos o Dino Moris. Ah, não, sei lá. Só quer um pouquinho de café. Vai! O Alan morreu. Fala desmaiou. Fala desmaiou, mano. Infelizmente, Fala desmaiou. Fala desmaiou, infelizmente. Gente, alguém vai socorrer o Alan, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ele derrubou? Ele derrubou o quê? Ele derrubou o café? Puta merda! Ele não adianta me desmaiar, mano. Como assim? Ele derrubou o café. Esse jogo mexeu com ele, mano. Esse jogo mexeu com ele. Deixa eu abrir a live. Vamos no banheiro, já vai. Vai lá, pô. Vai lá, vai lá, vai lá. Opa! A pressão caiu. Meu Deus. Passou um adzão aqui, mano. Pronto, voltei. Eu derrubei café, cara. Você viu como a pressa é? Você viu o que a pressa faz? Você viu o que a pressa faz? É isso, mano. O cara é desesperado. Para, Dino. Para, olha lá. Por que está na minha frente? Me mandaram mensagem no MSN, mano. Mano! Dino! Você! É! Um! Um! Não passou a máquina no cabelo? Passei. Máquina zero. Zero inteligência de vocês, mano. Não é possível. Aí, um ebré pelos dois. Eu queria que eu odiar, mas deixa quieto. Mano, olha isso. Os caras morreram todo mundo. Nossa senhora. Nossa, velho. Não aguento, cara. Gente, vamos cancelar. O Fó foi no banheiro. O Fó foi no banheiro. O Fó foi no banheiro. Tá bom, tá. Se ele for no banheiro, está safe. Se ele não está ali, está de boa. Está de boa. Mano, eu quero terminar esse jogo, sabe? Porque isso é tipo uma terapia para a gente. A gente vai ser pessoas. Nós seremos pessoas, amigos melhores para a gente acabar isso. Vamos, vamos. Mas não sei se vai ser hoje, né? Semana que vem. Vamos. Nossa, falta de armada. Cara, eu já desisti, mano. Pira o mouse da tela? Cara, mas o mouse faz parte do jogo. Eu lembro do portão. Qual portão, mano? Eu não lembro do portão. Que portão, mano? Portão do Tribson. Eu não lembro. Que portão, mano? Eu esqueci. Que portão. Portão? Eu já desisti, mano. Que portão, cara? O portão do Tribs, mano. Eu não sei o que é isso, mano. Eu acho que é o exemplo de comunicação, assim, que não teve. Qual que é o portão, cara? Eu nem sei o que é portão, mano. Tribs of Midgard. Tribs of Midgard. Sim, mano. Ah, o portão que você queria que fizesse? Ah, mas daí... É, mano, que todo mundo perdeu depois de ficar duas horas. Cara, mas daí não é minha culpa, né? Vocês só ficavam falando faz portão, mas ninguém ia fazer. Daí o portão não vai fazer sozinho, né? Ah, não foi passar um fax, mano. Meu Deus do céu, mano. Quem tá morrendo primeiro que eu é o Cap, velho. O cara já volta soltando, destilando veneno. Aê, parabéns, mano. O Rocha morreu já, mano. Calma aí, calma aí. Ah, o Rocha já morreu faz quatro vezes seguidas. Tu falou no banheiro, o Alan derrubou o café no teclado. Agora o Cap... Cara, eu acho que eu... Ih, caiu no meu teclado mesmo. Acabei de ver, tá indo no meio das teclas aqui. Eu já gritei tanto com vocês que eu amo vocês, cara. Falar a verdade. Eu gosto muito de vocês, mano. Acabou o ódio, né? De cadeira, não odeio, não. Acabou o ódio. Caiu uma... Eu preciso limpar meu teclado, mano. Caiu um cafezinho no meio aqui. Acabei de ver. Mas só um pinguinho, assim. Bem pinguinho. Calma aí que a minha... Mano, aí o gato não gosta desse jogo, eu percebi. Porque aqui também tá piscando a tela. Foi, foi, foi. Vai, 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 vai. Na moral... Vitor Bria para os 17, velho. Bram, Bria para os 5. Muito obrigado, mano. É, Corain Bria para os 3. Mário Bria para os 5. Léo... Ah, não. Eu tava olhando o subs. Eu achei que vocês tinham parado, mano, de jogar. Caraca, parado de ter o subs? Vai, vai. Eu achei que vocês tavam eficaz, mano. Fiquei três horas olhando, vai. Stop, motherfucker. O Rocha tá parado, irmão. Pelo amor de... É, o Rocha tá parado e o Branco que morre, né, Dino? Vai, 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 vai. Dino. Dino, esse é o problema. Esse é o problema, por isso que a gente tá perdendo, mano. Eu não gosto mais de você, Dino. Eu não gosto mais de você. Olá, mano. Nossa, o Faw S. Nossa, velho. Cara, o boneco dele tava sendo mais útil quando ele vai ficar no banheiro, mano. Fala a verdade. Gente, eu voto em Kikau o Dino. Eu voto em Kikau o Dino e o Faw, mano. Eu voto em Kikau o Dino e o Faw, mano. Eu também, eu também. Eu voto em Kikau o Alan, mano. Eu não sou, eu não tenho nem jogo, mano. É só cada um esperar a sua vez pra se mexer, velho. Qual a dificuldade disso, eu consigo. A minhoca mata, irmão. A minhoca não tem minhoca. Nem tem minhoca, cara. Não tem minhoca nenhuma aí, caralho. Só. A única minhoca que está aqui presente. Eu vou, eu vou, Vermelho. Vai, vai, vai. Vai daí, Amalero. Mano, olha lá. Olha lá. Por que que o Dino andou? É o Dino de propósito, cara. Não é normal. Vai, Dino. Eu não vi que era o último. Eu não vi que era o último, desculpa. Pronto, eu dou o live da Lanzoca, mano. Ele está, ele está, ele está. Ele quer deixar o vídeo maior. Ele quer deixar o vídeo maior. Vem, Roxo. Vem, vem, vem. Vai, Roxo. Vai, Roxo. Vai, Roxo. Eu não aguento mais. Ô, Amarelo, sai daí. Eu vou, eu vou. Eu vou. Me respeita, eu estava te dando espaço. Uhum, uhum. Eu respeito. Ai. Ali, ó. Ali, ó. Sai, gente. Deixa o Roxo sair. Não, deixa o Roxo passar. Vai passar. Passa, Roxo. Passa, Passa. É, para mostrar como é fácil passar aqui. É isso, é isso. Vamos embora. Isso aí, Cap. Vai, vai, vai. Quem vai agora? Vai você, Dino. Se você morrer, você vai ser deletado. Mano, para quê? Calma. Mano. Ai. Ai. O Dino está peidando. Dino, para quieto. Cara, ele é aquelas crianças imperativas. Não é possível. É imperativo. Recreativo? Hiperativo. Ah, tá. Nossa, está doendo o meu cérebro, juro. Vai, Vermelho. Não, o Faw é meio incompetente. Se ele morrer, mano, eu juro que... Nossa, mano. Eu morri até agora. Você explica comigo à toa. Nossa, ele quase morreu. Tem muita barra. Vocês estão parando nervoso. Tem muita barra, irmão. Deixa eu ir primeiro. Vai, deixa eu ir primeiro. Dá licença. Vai, vai, vai com Deus. Vai. Para, para. Não pula, Dino. Não pulei, seu Jerogotambo. Não pulei, velho. Isso critica. Para quieto aí. Não se mexe mais, porra. Vai, Amarelo. Boa, boa. Vai, Vermelho. Boa, 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 boa. Caiu certinho, ó. Vai, Roche. Boa, boa. Está doendo. Dentro de alma, acalmou. Vai, vai, vai. Não, vamos embora. Nem falta andar. O Dino. Era o Dino. Era o Dino. Para, para, para. Vai, 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 vai. Para, gente, não é possível. Para, Amarelo. Caralho, velho. Os caras estão arriscados mesmo. Eu não sei, eu acho que o Dino está me contagiando. Verde, 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 verde. Nada, eu estava te elogiando. Branco, branco, branco. Deixa o cara dar chave, mano. Vai, Verde, caralho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, Dino, pelo amor de Deus. Vai na porra da porta. Para isso, não vai, caralho. Nossa, velho, me deu negócio. Nossa, vai, Roxinho, por favor, mano. Eu estou lá no banho hoje, mano. Nossa, eu já tomei banho, vou tomar outro, só para chorar também. Cara, eu não sei. Cara, está difícil demais, velho. Na moral. Muito devagar, mano. Cara, não está difícil, não está difícil. Essa é a questão. Dez anos para passar do mundo certo, mano. Gente, eu queria... Vai dar para jogar o First Class hoje mesmo? Tá, ué. Porque eles querem jogar só esse. Dez e meia, por favor? Dez e meia. Mano, é Tetris, cara. Como é que joga Tetris? Como é que... O que tem que fazer nisso? Adivinha, adivinha. Sai daí! O que tem que fazer, cara, nisso? Tetris, velho. É o que tem que fazer em Tetris, cara. Você nunca jogou Tetris, cara. Como é que vira? Como é que vira? Ah... Fiz cocô aqui. Ah... Nossa, acho que eu fiz merda. Nossa, não, imagina. Imagina que fez merda, imagina. Vou botar aqui, Roxo. Ah, mas qual que é o objetivo? Isso que eu não entendi, entendeu? É Tetris, irmão. Tem que marcar pontos. Tem que jogar Tetris ali, ó. Nesse lado aqui, ó. Nesse lado aqui, ó. Olha o Dez ali, irmão. Puta, aí fez eu fazer merda. Você fez eu fazer merda. Tá, vai, vai. Caraca, o Alan nunca jogou Tetris na vida dele, irmão. Na moral... Eu entendi agora o que tem que fazer. Eu não tinha percebido. Nossa, meu Deus. Cara, você tem que buildar primeiro e depois... Fazer os pontos. Vocês são burros, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem que buildar, mano. Tem que buildar, mano. Sabe que cê pra frente? Nossa, cagado. Sai de Orze, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Caralho, mano. Me fudeu, cara. É que tá foda, mano. Sai da frente, Azul. Olha, ele me roubou meu lugar, mano. É meu lugar! Imagina eu fazer uma rádio... Gente, cada um cuida do seu cantinho, mano. Cara, eu sou um dos melhores Black Mages do Brasil, cara. Me respeita. Tá bom, tá bom. O que você tá fazendo meu lado aqui? Não tem lado! Olha! Olha a cagada que você fez aqui, meu amigo. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa, cara. Olha isso! Eu que salvei o jogo. Vambora, mano. Nossa, chat. Vambora, vambora. Gente, tá piscando a tela. É aí o gato que tá bugando com esse jogo, mano. Eu não sei o motivo, tá? Desculpa, mano. Não sei o que fazer. Não tem o que fazer, velho. Esse jogo buga, velho. Aí, ó. Tá piscando. Não tem o que fazer, mano. Deixa eu ver se isso daqui arruma. Continuar piscando, né? Não tem o que fazer, mano. Não sei por que tá piscando, infelizmente. Vendo? Ah. 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 Ah, não sei. Não sei. Ficar piscando mesmo. Já tá piscando o game, mano. Nossa, esse daqui é bom, hein? Não pode deixar cair, não pode deixar cair. Eu jogava na TV e é isso, mano. Era uma da hora. De novo. Gente, eu não preciso nem pular, velho. Eu vi, mano. Desculpa. Não tem muita gente. Gente, aqui não precisa de tudo isso, mano. Não precisa nem pular. Ah, mas eu quero pular para... Sei lá. Eu quero pegar na frente de vocês, então eu vou pular. É, então é por isso. Parece uma piroquinha, mano. A gente perdeu as bolas. A gente perdeu as bolas. Acabou. Que isso, mano? Isso, mano. Fica abençado. Eu não. Minhas bolas estão bem safe aqui, velho. Relaxa. A gente vai mandar para direitinho, gente. Presta atenção. Aí, mandei, ó. Messi aqui, irmão. PSG, cara. Ali, ó. Gostou? Gostou? O que tem o amarelo? Só falta um baguinho. Vai, 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 vai. Agora é o pior, mano. Foi, 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 foi. Vai, 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 abre. Vai logo antes que as bolas... Vai da frente, irmão. Vai logo antes que eu... Vai, verde. Porra. Não dá, mano. Esse cara gosta de ficar com uma bola batendo na cabeça. Eu odeio esse jogo. Ai, velho. Nossa senhora. Ah, velho. Esse estilo está muito fácil, cara. Cala a boca. Cala, é que você não joga com você mesmo, né? Então você não sabe como é. Nossa, velho. Exato, velho. É isso aí, velho. É isso aí, é isso aí. Comentário cirúrgico esse aí. O Fal, vai cuidar do seu cantinho. Ah, VX, eu vou colocar no seu, hein? Não. Ô, sai do meu cantinho, hein? Cara, é vervente! Eu estou no meu cantinho, cara. Eu estou no meu cantinho. Mas se vem uma forma que eu posso botar no cantinho dos outros, eu vou botar. Ô, Dino, você roubou o meu cantinho, cara. Presta atenção, velho. Pelo meu cantinho, irmão. Está embaixo do meu cantinho, cara. Olha o verde fazendo graça. O verde está fazendo conteúdo. O verde está fazendo conteúdo. O verde está criando conteúdo, olha lá. Você errou ali, ó, o amarelo. Eu errei porque alguém botou um... Fiz merda, eu fiz merda. Relaxa, a gente arruma merda. O camisudo amarelo, a gente já tinha feito tudo lá e está me culpando. Gente, eu vou perder. Vocês precisam fazer alguma coisa. Como você vai perder, velho? Olha aí, eu já fiz um monte de torre, cara. Mas vocês precisam fazer o ponto aí. Ah, você? Fiz do zero, você só faz merda, mano. Olha o Dino. Morri, morri. Morri porque o Dino me travou. O Dino... Não, vocês salvaram. Nossa, Capra, você jogou, você jogou, você jogou, você jogou. Sai, Dino! Tetris Royale, duas vitórias. Ah, não, o Dino... Não dá, mano! Não dá, mano! Dino, fica tão grado aí, cara! Salvo ponto! Eu fiz merda! Eu não tenho espaço, irmão! Não tenho culpa! Eu não tenho culpa, me perdoa! Ah, mano! Eu ia botar o trequinho lá, aí apareceu um verde, e depois apareceu um cinza! O que o cinza está fazendo no meu cantinho? Eu não tinha espaço, me perdoa, por favor! Ai, perdoa! Mano, não bota no meu cantinho, né? Não, eu já estou fazendo para ganhar. Eu vou botar nos buracos que eu achar, eu estou enfiando, mano. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Ó, cheio de ponto. Não enfia no meu buraco! Não enfia no meu buraco! Enfia no meu ali! Não, não, deixa eu enfiar, deixa eu enfiar. Não, enfiei forte aqui, mano. Vou fechar os olhos e ouvir. Não, meu buraco! Meu buraco! Feche os olhos e ouvir. Aí, ó, tranquilo. Vai, 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 vou fechar aqui. Aí, falta três, falta três. Vou botar um aqui. Meu buraco! Vou botar um aqui também. Bota, bota, vou botar um aqui. Vou botar um aqui. Eu não entendi o que o vermelho fez ali, ó. Aí, ó, acabou. É isso, é isso. Viu? Vambora, mano. Vambora, mano. Mas eu e VX carregaram a nossa direita ali, né, mano? É, eu vi carregaram, meu. É, obrigado, vermelho. Olha o lado da direita. Olha o lado da direita que os caras fizeram, mano. É, mano. Na moral, foi... Ô, Paulo, você podia jogar, cara, e entrar na porta? Nem vi que tinha o Jani Botango ali embaixo, mano. Jani Xabria pelos dois, Dux Xabria pelos oito, muito obrigado. Inclusive, preso um telebré por um ano, mutilou o bré por uns dois. Cara, esse foi um dos piores jogos que a gente já escolheu pra jogar em amigos. Como é que é o nome? Amigos ou caralho? Vocês são meus amigos mais depois de hoje, mas... Como é que é o nome daqueles negócios? Essa bola é minha, essa bola é minha. Colega de trabalho, né, Chachi? Colega de trabalho, mano. O pinto do fall está em cima de mim, não tem o que fazer. Olha lá, o VX, pronto. Tem dois em cima de mim agora. Gente, você fica andando também, velho? Eu só estava parado aqui. Ó, não pode acertar a interrogação, senão dá ruim. Interrogação, interrogação. Não sei, mano, na verdade. Agora você sabe o que é que dá. Vai, galera, vai. Falta um, falta um. Vai, é o último. Tem duas bolas, tem duas bolas, não perde as duas bolas, mano. Aí. Mas quando perde as bolas, acho que não acaba, mano. Acho que só... Ah, eu não quero ficar até o final pra descobrir. É verdade, né, melhor não, né. Caraca, mano. Aêê! 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 E aí